O buraco da formiga Eu acho que eles vão fazer uma moção Solicito ao secretário Cabral Que faço chamada dos senhores vereadores Saudar o Carrapicho A do Júnior A maior fortaleza do rádio brasileiro Saudar o meu amigo Adelino Adelino Ribeiro Boa tarde, senhor presidente Senhores vereadores, vereadoras, assistência e imprensa Alessio Espínola Presente, excelência Cabral, presente Bete Leal Presente Celso Dalmolin Presente Sidão da Telepar Cleberson Sibuski Presente Doutor Lauri Edson de Souza Jusíus de Souza Presente Mazzucci, presente, Melo, Pedro Sampaio, presente, Policial Madril, professora Lília, professor Santelo, presente, secretário, Romulo Quintino, presente, Sadiq Ziel, presente, Sadiq, Serginho Ribeiro, Soldado Jefferson, presente, Tiago Almeida, Serginho Ribeiro, presente, ok, Serginho, Valdecir Alcântara, presente, Número Regimental, senhor presidente. Vendo o Número Regimental, solicito ao secretário Cabral que faça a chamada dos senhores vereadores. Saudar o vereador Serginho, chegou bastante elegante hoje. Camisa bem passadinha. O homem da noite. Projeto de lei número 11 de 2022, Comissão Permanente de Cultura e Esporte. Projeto de lei número 11 de 2022, Comissão Permanente de Cultura e Esporte. Vereadores, Serginho Ribeiro do PDT, Policial Madril do PSC e o vereador Pedro Sampaio do PSC. Comissão de Constituição e Justiça, parecer 15 de 2022. Projeto de lei 07 de 2022, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi favorável. Comissão de Constituição e Justiça, parecer 16 de 2022, emenda 01 ao projeto de lei número 100 de 2021. O parecer da Comissão foi favorável. Moção 03 de 2022. Comissão de Segurança Pública e Trânsito. A Câmara Municipal de Cascavel, por meio da Comissão de Segurança Pública e Trânsito, nos termos que regem o artigo 157 e 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, impoteca, após a deliberação legislativa, moção de aplausos aos policiais militares soldada Juliana Ferreira Lopes e soldado Jefferson Manuel da Silva Serafim de Lima, em reconhecimento por terem realizado a primeira prisão por tráfico de drogas do ano de 2022 na cidade de Cascavel. Dê-se ciência dessa moção ao Major Jorge Aparecido Fritola, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel. Atenciosamente, os senhores vereadores, Policial Madril do PSC, Pedro Sampaio do PSC e Sadiq Zéldo Podemos. Quer falar, presidente? Fazer uma saudação ao empresário Nestor Dalmina, que está presente. Sempre é uma honra, uma satisfação recebê-lo nesta casa. Saudar a Gladys, presidente do PT de Cascavel, e saudar também o deputado federal... Saudar também o deputado federal Zeca Dirceu, que está presente. Já já vou abrir a tribuna para o deputado dar uma palavra para os colegas vereadores. Estão de ordem, por favor, presidente. Excelência. Constar a minha presença... Constar a presença marcante da professora Lilian, do PT. Presidente. Pois não, excelência. Doutor Lauri, constar a presença. Constar a presença marcante do vereador advogado, doutor Lauri. Vereador Tiago Almeida, senhor presidente. Vereador Tiago Almeida. Também? Você já respondeu? Tiago Almeida não tem partido. Estão registrados, senhora. Está morto. Senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Registrar minha presença, por favor, presidente. A presença do empresário vereador Melo, o homem forte do pastel. Estão registradas a presença do vereador doutor Lauri, Melo, professora Lilian e o vereador Tiago Almeida. Questão de ordem, presidente. Presidente, excelência. Registrar minha presença, por gentileza. Quem tem juízo, registra a presença do vereador policial Madril. Eu tenho juízo, está registrado, senhor presidente. Ok, excelência. Só para avisar os colegas que às 16 horas tem, no final da sessão, tem um café, o café da tarde, com pastel de carne e pastel de queijo. Só escolher. 16 horas, está mesmo? Está marcado? Patrocínio, pastelaria Melo. O vereador Dalmina não vai poder participar porque está no regime. O vereador Dalmina não vai poder participar porque está no regime. As nossas autoridades. Me escreve aí, por gentileza. Deputado, nós temos a tribuna da direita e a da esquerda. O senhor fica à vontade. E funcionalmente. Não será. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, especial presidente Alessio, pessoa dele, cumprimentar aqui todos os vereadores, as vereadoras. Me permitam, é claro, uma saudação especial à nossa vereadora, professora Lilian, combativa, que tanto nos orgulha aqui pela sua luta em defesa da educação, da mulher, da democracia. E muitas vezes, ao lado de vocês aqui, eu tenho acompanhado, inclusive, notícias, imagens, debatendo também os temas que são importantes para o Brasil, para o nosso país. Obviamente, as decisões que vocês tomam aqui, o que acontece muitas vezes lá no Congresso, lá em Brasília, tem uma conexão muito estreita. Vou começar dando um testemunho aqui aos nossos vereadores e vereadoras. Há 22 anos atrás, não sei se a Lilian já sabe disso, quando eu pensei a primeira vez em participar da vida pública, meu sonho era ser vereador. E fui candidato lá na minha cidade, Cruzeiro do Oeste, no ano 2000, um dos mais votados, acabei não me elegendo, eu tinha 21 para 22 anos de idade. E na sequência, em 2004, me elegi prefeito, fui reeleito prefeito em 2008, quase 70% dos votos do município. E de 2010 para cá, são três mandatos de deputado federal e acabei não realizando meu sonho, não fui vereador. Mas vocês sabem, na oportunidade do mandato de prefeito, tive a experiência de conviver com o dia a dia dos vereadores, das vereadoras da nossa cidade. E de lá para cá, carrego comigo um respeito muito grande pelo trabalho do Legislativo Municipal. Então, entendo a minha presença aqui como um gesto que eu tenho feito em relação ao município de Cascavel, importância para a região e para o Estado. É um gesto em relação à Lilian, é claro, que é a nossa representante aqui, mas é um respeito e é um gesto também a todos vocês. E a instituição, a organização, a instância de poder que o Legislativo representa, muitas vezes bastante incompreendido. A gente que está no Legislativo, a gente muitas vezes é cobrado para executar, para fazer acontecer ações do Executivo a partir do Legislativo. Mas é claro, vocês aprovam aqui o orçamento, nós aprovamos o orçamento do país lá em Brasília. A gente dá voz à população e acaba impactando sim a realidade do Executivo. Não vou me alongar aqui numa fala, pessoal, vocês têm outras atividades, eu nem estava esperando, não estava previsto, eu vim fazer uma visita para a Lilian, sobrou um tempinho, eu desci aqui no plenário. Queria até agradecer ao Nestor Dalmina, que está me acompanhando, a Gladys, que é presidente do PT e coordena as minhas ações aqui na região. Mas eu vou deixar duas mensagens aqui. Primeiro, uma óbvia, da percepção que a gente tem do momento da política e do país. Está muito ruim, está muito difícil. Independente de posição ideológica, partidária, ninguém pode ficar feliz se tem 20 milhões passando fome. Ninguém pode ficar feliz, aplaudir, se o país está batendo recordes de desemprego. Isso já existia antes da pandemia, os dados são de 2019, quando a gente teve o pibinho. Mas a outra parte que eu quero falar é a que mais importa. Eu continuo muito otimista. O Brasil continua sendo um país muito rico. Cascavel, a região, é um exemplo disso. Vocês têm clareza aqui do que eu estou falando. Nós temos rios, água doce, natureza em abundância, solo fértil, um país continental. Temos petróleo, minérios, uma riqueza imensa. E não é só o país que é rico, o Estado é rico. Basta olhar a linha de arrecadação de impostos do governo federal. Não sei se vocês fazem isso de vez em quando. Qualquer menino joga lá no Google arrecadação de impostos federal. Pode jogar os últimos 15 anos, os últimos 10 anos, os últimos 5 anos. É sempre uma linha ascendente, crescente. No último ano, já corrigido a inflação, a arrecadação de impostos cresceu 17%. É muito dinheiro. Dinheiro tem. O país é rico. O que falta? A classe política. Cada um de nós, quem tem as funções, é claro, de maior poder, transformar essa riqueza em algo que chegue aqui na ponta. Para melhorar a educação, para fortalecer o SUS e, principalmente, para dar rumo à economia. Gerar emprego, gerar renda. Hoje tem uma notícia que, para mim, resume o que eu estou tentando trazer aqui de reflexão. Saiu o balanço do lucro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, no ano passado, é dados do Banco do Brasil, não são meus, lucrou 54% a mais do que em 2020. 22, 21 bilhões de reais de lucro. O Banco do Brasil sempre deu lucro, inclusive nos nossos governos. Agora, nada justifica um lucro tão exorbitante, como a Coppel está tendo, como a Sanepar está tendo, como a Petrobras está tendo, como a Caixa Econômica Federal está tendo. É correto uma empresa pública ter lucros estratosféricos, dividir com os gringos que têm ações lá na Bolsa de Nova Iorque, enquanto o povo passa fome, enquanto o crédito do Banco do Brasil não chega aqui para o produtor, não chega para o pequeno empresário. É na política que a gente vai mudar essa realidade, é na política que a gente vai fazer a riqueza do Brasil chegar na ponta. Desejo aí sucesso, as lutas de vocês, a construção aqui do Legislativo, no que a gente puder ser útil em Brasília, no dia aqui do Estado, da região, pode ter certeza que a gente vai estar aqui ao lado de Cascavel, ao lado de vocês. Uma boa sessão a todos, obrigado pela paciência e tolerância. Obrigado, deputado. Obrigado pela presença. Pedi ao secretário Cabral que dê sequência à leitura. Fazer uma saudação à jornalista Isabel Tavares, que está presente, coordenadora do jornalismo da TV Tarobá. Senhor presidente, em tempo, se possível, eu gostaria de registrar minha presença. Sim, registrar a presença do vereador Edson. Está registrado, senhor presidente. Ele não viria hoje à sessão, mas quando ele viu o Zeca aqui, ele veio correndo para cá. Isso é importante. É nós do Lula. É nós do Lula. Moção 05 de 2022. Vereadores, Alessio Espíndola, presidente desta Casa, e o vereador doutor Lauri Dupros. A Câmara Municipal de Cascavel, por seu vereador subscritor, nos termos que rege o artigo 157 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca, após a deliberação legislativa, moção de aplausos aos guardas municipais. David Monteiro Cardoso e Ricardo da Silva dos Santos, em reconhecimento aos lúzitos e meritórios serviços prestados em toda a ação que comunou ao salvamento de um bebê que estava engasgado com leite materno. Dê-se ciência desta moção ao senhor Antônio Volnei dos Santos, secretário municipal de Segurança Pública e proteção à comunidade de Cascavel. Atenciosamente, os senhores vereadores, doutor Lauri Dupros, vereador e presidente desta Casa, senhor Alessio Espíndola, do PSC. Moção número 09 de 2022, a Câmara Municipal de Cascavel, por seus vereadores, escritores, nos termos que regem o artigo 157 e 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca, após a deliberação legislativa, moção de aplausos pelos 25 anos do jornal Optoco, comemorando comemorados no dia 27 de janeiro de 2022. Dê-se ciência desta moção ao excelentíssimo editor-chefe do jornal Optoco, senhor Jairo Eduardo. Moção 10 de 2022, a Câmara Municipal de Cascavel, por seus vereadores e subscritores, nos termos que regem o artigo 157 e 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca, após a deliberação legislativa, moção de aplausos pelos 43 anos da TV Tarobá, comemorando no dia 1º de fevereiro de 2022. Dê-se ciência desta moção ao excelentíssimo diretor da TV Tarobá, o senhor Ederson Mufato. Moção 11 de 2022, a Câmara Municipal de Cascavel, por meio de seus representantes legais, subscritores da presente proposição legislativa, nos termos que regem o artigo 157 e 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca, moção de aplausos aos senhores, Antônio Vieira Martins, Toninho, o Frentista, Elton José Munchens, Narciso Jesus Comício, Mauro Aparecido Giomo, os quais foram eleitos para os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, conduzindo os trabalhos do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel para o período de um ano. No último dia 24 de janeiro de 2022. Dê-se ciência desta moção ao senhor Antônio Vieira Martins, Elton José Munchens, Narciso Jesus Comício e Mauro Aparecido Giomo. Atenciosamente, o vereador Edson de Souza, do MDB. Moção nº 01 de 2021 ao Projeto de Lei nº 100 de 2021. Perdão, é emenda 01. Emenda modificativa. Modifica o artigo 6º do Projeto de Lei nº 100 de 2021, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Com inciso, a participação, as pessoas jurídicas ou proprietários de propriedades rurais que forem condecorados com o selo turístico, amigo do turismo, terão seus nomes divulgados no site oficial do município. Atenciosamente, a vereadora Bete Leal, do Republicanos. Requerimento nº 35 de 2022. Comissão de Viações, Obras Públicas e Urbanismo. Os vereadores, membros da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo, em conformidade com o artigo 64 do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem requer a presidência da Casa da Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, a providenciar que se segue. Solicita audiência pública a ser realizada no dia 3 de março de 2022, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Cascavel, com finalidade de debater o seguinte tema. Trincheira no Cascavel Velho. Atenciosamente, os senhores vereadores. Vereador Romulo Quintino, do PSC, Sidão da Telepar, do PSB, e o vereador Cabral, do PL. Requerimento nº 36 de 2022. Nos termos que rege o artigo 149, barágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao senhor Miroslau Bailaca, secretário municipal de Saúde, solicitando informações a seguir sobre os servidores das unidades de saúde da família. Atenciosamente, a vereadora professora Lilian do PT. Indicação nº 121 de 2022, vereador Sidão da Telepar, do PSB. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à senhora Simone Soares da Silva, presidente da Autarquia Municipal de Mobilidade, Transa e Cidadania Transitar, solicitando estudos técnicos a fim de viabilizar mais ônibus nos horários de pico, sentido centro, bairro, terminal, nordeste. Indicação nº 122 de 2022. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, senhor Leonardo Paranhos, que realize em caráter de urgência a regulamentação dos procedimentos fiscalizatórios relativos aos artigos 3 e 5 da Lei Municipal nº 7.268, de 2021, que dispõe sobre a proibição da queima e ou soltura de fogos de artifício de autoestampidos, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, que causem poluição sonora acima de 85 decipés no município de Cascavel. Indicação nº 123 de 2022, vereador Melo, do Progressista. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao senhor Sandro Camilo, secretário municipal de Serviços e Obras Públicas do município de Cascavel, solicitando a realização Operação Tapa Buracos, na Rua Suíça, no trecho compreendido entre as ruas Veneza e Austrália, no bairro Cascavel Velho. Indicação nº 124 de 2022, vereador Melo, do Progressista. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao senhor Sandro Camilo, secretário municipal de Serviços e Obras Públicas do município de Cascavel, solicitando a realização da Operação Tapa Buraco, na Avenida Doutor Ezuel Portes, marginal da BR-277, na altura do quilômetro 586, no bairro Cascavel Velho. Indicação nº 125 de 2022, vereador Romulo Quintino, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a sua leitura no pequeno expediente ao Poder Executivo Municipal, perante a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, solicitando que seja executado o serviço de implantação de um parquinho infantil, na Praça São Cristóvão, localizado na Rua Jacarezinho, entre as ruas Emílio Galaface e Rua Antonina. Indicação nº 126 de 2022, vereador Romulo Quintino, do PSC. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Autarquia Municipal de Mobilidade, Transo e Cidadania, a transitar, solicitando que seja realizado estudos de inclusão de uma lomba faixa na Rua Jacarezinho, nº 1786, em frente à Praça São Cristóvão, entre as ruas Antonina e Emílio Galaface, deste município. Obrigado, Tiago. Indicação nº 127 de 2022, vereador Tiago Almeida Dodem. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que seja realizada a instalação de uma lixeira coletiva e também seja feita a devida coleta do lixo nas comunidades do Rio Diamante e Jangada Taborda. Atenciosamente, os vereadores Tiago Almeida Dodem e vereador Melo do Progressista. Indicação nº 128 de 2022, vereador Melo do Progressista. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito, a transitar, solicitando a pintura de sinalização horizontal, pare, e a implantação de uma sinalização com placas vertical, com urgência, citado na Rua Granada, esquina com a Rua Coralina, no bairro Esmeralda. Indicação nº 129 de 2022, vereadora Professora Lilian do PT. Nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, senhor Leonardo Paranhos, solicitando que seja realizada uma campanha educativa e de utilidade pública para esclarecer e conscientizar sobre o atendimento nas unidades do sistema de saúde. UPA UBS orientando a população cascavelense sobre qual unidade deve ser consultado diante de cada situação. Atenciosamente, a vereadora e professora Lílian do PT. Indicação nº 130 de 2022, vereador Josias de Souza do MDB, nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente ao senhor Luiz Ernesto Maier Pereira, secretário de Cultura e Esporte, solicitando estudos para a colocação de uma academia ao ar livre entre as ruas 7 de setembro com a Virgílio Formiguere, bairro Parque São Paulo. Indicação nº 131 de 2022, vereador Josias do MDB, nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal perante a Secretaria de Cultura e Esporte, solicitando estudos técnicos para a implantação de um parquinho, um playground, na comunidade do Espigão Azul. Indicação nº 132 de 2022, vereador Josias de Souza do MDB, nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal perante a Secretaria de Cultura e Esporte, solicitando estudos técnicos para a implantação de um parquinho, um playground, um playground, e uma academia da terceira idade, ao lado do Salão Comunitário do Bairro São Cristóvão. Indicação nº 133 de 2022, vereador Edson de Souza do MDB, nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Sr. Renato Segala, Secretário Municipal de Cultura, solicitando o serviço de cascalhamento na Lia Gaipá, no Distrito de São João do Oeste, na entrada que liga a antiga fábrica de água mineral. Atenciosamente, o vereador Edson de Souza do MDB. Indicação nº 134 de 2022, vereador Valdecir Alcântara do Patriota, nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à Sra. Márcia Baldini, Secretária de Educação, solicitando a instalação de um play-out no CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, Infância Feliz, no bairro Jardim, presidente. Indicação nº 135 de 2022, vereador Valdecir Alcântara do Patriota, nos termos que rege o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à Sra. Márcia Baldini, Secretária de Educação, solicitando a reforma do CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, São Francisco. Gabinete do vereador Sidão da Telepara, Sua Excelência, o Sr. Alessio Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Cascavel, assunto, falta em sessão. Excelentíssimo Sr. Presidente, informo que estarei ausente na sessão ordinária que acontecerá no dia 15 de 2 de 2022, às 14 horas, por motivo de saúde. Atenciosamente, o vereador Sidão da Telepara do PSB. Ato da Presidência, nº 03 de 14 de fevereiro de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Cascavel, excelentíssimo Sr. Alessio Espínola, nos termos do artigo, nos termos que dispõe o artigo 18, com o artigo 42, inciso 7, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cascavel, resolve. Artigo 1º. Fica designado o vereador Jefferson Cordeiro, do PV, para compor a Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, desta Casa de Leis. Artigo 2º. Esse ato entra em vigor na data de sua publicação oficial. Atenciosamente, o Sr. Vereador e Presidente desta Casa, Sr. Alessio Espínola. Oficio nº 03 de 2021. Ao Sr. Presidente Alessio Espínola, da Câmara Municipal de Cascavel, assunto, alteração das datas das reuniões da Comissão de Meio Ambiente. Excelentíssimo Sr. Presidente, informamos que após a deliberação dos membros da Comissão Permanente de Meio Ambiente, este ano as reuniões destas comissões serão realizadas das segundas-feiras, às 14 horas, na Sala 11. Solicitamos que seja feita a leitura deste ofício em sessão ordinária, para conhecimento público e fins regimentais. Fraternamente, os Srs. Vereadores e Vereadora Bete Leal, do Republicanos, Cleverson Sibuski, do PROS, e o Vereador e Professor Santelo, do PTB. Também temos escrito, Sr. Presidente, os Srs. Vereadores. São eles. Vereador, Dr. Lauri, do PROS. Vereador, Celso Dalmolin, do PL. Edson de Souza, pelo Bloco, do MDB. Valdecir Alcântara, do Patriota. Policial Madril, do PSC. Josias de Souza, do Interlagos, do MDB. Pedro Sampaio, como líder do PSC. Vereador Mazuti, do PSC. Serginho Ribeiro, do PDT. E Bete Leal, do Republicanos. E também, em tempo hábil, a professora Lílian, do PT. Era o que tinha, Sr. Presidente. E aí, yes. E aí, yes. E aí E aí Questão de ordem, seu presidente Nós temos duas moções de aplausos Uma do TV Tarobá e outra do Pitoco O pessoal está aqui, não sei se invertemos as duas Ou uma só Então pedi a inversão das duas Da moção número 9 e a moção número 10 Por gentileza Senhor presidente, da mesma forma Gostaria de pedir a inversão também Da moção do Conselho Municipal de Saúde Que também estão aqui presentes Número 11 Colocaram em votação Então a inversão de pauta Da moção 10 11 E 9 Os geradores favoráveis para a submissão Os geradores contrários que se manifestam Provado Pode ser as do Madrião Em votação A moção 010 de 2022 De autoria Da totalidade Dos Vereadores Peço palavras, seu presidente Em discussão com a palavra Vereador Policial Madrião Antes de começar a falar Dessa moção 010 Que é direcionada aos 43 anos da TV Tarobá Uma moção de aplausos Gostaria que passasse o material Que foi deixado com a técnica ali Depois vou fazer a fala Uma moção que foi assinada Por a totalidade dos vereadores Dessa Casa de Lei E antes disso Cumprimentar a Isabel Tavares Que está representando a TV Tarobá Nesse momento A história Se constrói com dedicação Responsabilidade E principalmente respeito E é assim que a TV Tarobá Comemora seus 43 anos Com dedicação de nossas equipes Em mostrar pra você Tudo o que acontece no Paraná Com a responsabilidade De trazer a informação De forma simples e correta E com todo o respeito A você de casa Que também faz parte Dessa história TV Tarobá 43 anos Informando Divertindo Sempre ligada A gente do Paraná Divertindo 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 Bom, primeiramente, essa moção de aplausos teve uma pessoa importante que começou a ter ideia, o vereador Sidão que infelizmente não está hoje presente aqui mas é um reconhecimento e assinado com todos os vereadores dessa Casa de Lei Então, na terça-feira, dia 1º de 2022, a TV Taroubá completou 43 anos de história Afiliado à Rede Bandeirantes de Comunicação, a TV Taroubá nasceu em Cascavel no ano de 1979 e, posteriormente, 17 anos depois, veio a fundação da sede de Londrina Com sua programação própria e identidade com a comunicação local, a TV opera o canal aberto, fechado e via satélite com cobertura em mais de 197 municípios do Paraná impactando mais de 3 milhões de pessoas sem deixar de mencionar a transmissão ao vivo pelas redes sociais e portal Taroubá News em diferentes plataformas No decorrer da sua história, somou determinação e profissionalismo ao trabalho de sua equipe, sempre comprometida com o público que responde ao carinho e aos altos índices de audiência com dedicação, perspicácia e autenticidade Enfatiza-se que ela foi uma das primeiras emissoras do sul do Brasil a disponibilizar o programa em HD gerando melhores qualidades de áudio e vídeo Com uma trajetória incomparável, além da TV Taroubá TV, o grupo Taroubá possui Rádio Taroubá FM que no ano de 2010 se somou ao grupo passando a fazer parte da emissora já consolidada com o Nascer e Conjeito do Paraná Sem deixar de mencionar o portal Notícia o qual é focado produção online com entrega de conteúdo local de acordo com a região de cada usuário Com plataforma própria, o conteúdo é distribuído nas redes sociais A TV Taroubá vem cada dia consolidando no mercado sendo porta-voz da essência do povo paranaense fornecendo a informação e entretenimento A TV Taroubá possui grande potencial para influenciar o comportamento editar escolha afinal, o ambiente televisível é referência de informações tanto social como cultural sendo um recurso didático ampliando a possibilidade de acesso à matéria que recordam a realidade do nosso país Então, falar em TV Taroubá é a gente saber que Cascavel vai através de imagem ou é representado no Brasil e no mundo inteiro pela TV Taroubá e seus profissionais que trabalham ali Quem ouviu falar da TV Taroubá logo liga ao Edson Moraes hoje nós temos aí o Paulo Martins e tantas outras pessoas que trabalham desde o início na TV Taroubá e acredito que a TV Taroubá ela sempre vem acompanhando com a evolução e cada funcionário que estão ali eleva o nome da TV Taroubá e de Cascavel para o Brasil Então, essa moção de aplauso é algo que é feito desde a formação que eu acredito que seja do Pedro Mufato e do Tito que eram os primeiros donos da TV Taroubá e hoje seus familiares e essa moção de aplauso se estende desde o primeiro do servidor que trabalha interno até os apresentadores que dali surgiu várias pessoas que trabalham na área de cinegrafista e trabalham em outras empresas e tantas pessoas que se destacam no mundo inteiro que saíram da TV Taroubá e hoje trabalham em outras empresas grandes um caso é o Luiz Carlos Largo também que iniciou na TV Taroubá e hoje está em outras empresas aí levando o nome de Cascavel para o mundo e o Brasil Era isso, Sr. Presidente peço o voto nominal Continua a discussão a moção 010-2022 Peço a palavra, Sr. Presidente Com a palavra, vereador, doutor Lauri Sr. Presidente, Srs. Vereadores Sras. Vereadoras pessoas que acompanham nas mídias digitais funcionários do grupo Mufato qual tem a honra de fazer parte advogam para a TV Taroubá há mais 20 anos e sou fruto das oportunidades que os meios de comunicação nos oferecem a TV Taroubá tem feito um papel excelente um papel prestador de serviços na comunidade quando nós começamos a advogar quando nós entramos nesse mercado falam para nós dos três poderes e depois no exercício profissional nós vemos que a imprensa exerce diretamente o primeiro poder porque as pessoas acreditam na imprensa elas confiam na imprensa e a imprensa também funciona como um agente fiscalizador dando muitas vezes voz e vez a toda a sociedade a palavra Taroubá é uma palavra indígena e tem o nome de um guerreiro de um guerreiro caigang que fugiu que uma jovem índia a índia naipi que estava consagrada ao deus M. Boy então tem uma história o nome tem uma história esse canal de televisão e esse grupo que gera que é o grupo Mufato que gera em torno de 25 mil empregos hoje com 80 empresas em todo esse conglomerado de em todo esse conglomerado comercial tive a oportunidade de atuar nesse grupo por toda a minha vida profissional praticamente eu sou advogado há 21 anos advogo para o grupo Mufato há 20 anos com quem tenho uma história que se fez junto com a minha história na advocacia parabéns a todos os servidores a todos os funcionários a todos os colaboradores à TV Tarubá uma homenagem justa e merecida porque a TV Tarubá tem ajudado o Oeste do Paraná o Paraná e o Brasil em todas as lutas que são muito que são benéficas à cidade de Cascavel obrigado senhor presidente obrigado doutor a lei continua a discussão uma palavra ao vereador Edson Souza senhor presidente primeiramente quero dizer da felicidade dessas duas emoções que a gente vai ter homenageando a nossa imprensa os meios de comunicação aqui de Cascavel nós vivemos um momento importante do nosso país a gente vive uma discussão muito intensa e a mediação da informação ela é fundamental e ela tem que ser bem feita buscando sempre fazer isso com isenção mas sem fugir da verdade e eu acredito que a TV Tarubá tem feito isso há muito tempo quero cumprimentar a Isabela que aqui está a gente sempre conversa pelo whatsapp e eu sou admirador de verdade do trabalho da Tarubá porque se você lembrar quando a TV Globo ainda era mais aquela programação nacional aqueles outros negócios a Tarubá já era programação regional e a gente assistia assistia muito era uma referência já para nós e eu acho que isso é uma característica da TV Tarubá a programação de qualidade e da região trazendo as nossas coisas apresentando a nossa gente aqui para Cascavel e apresentando isso para o mundo hoje apresentava no estado apresentava no país e hoje apresenta pelo mundo a Tarubá então tem uma qualidade no trabalho dela gigantesco e eu acho que isso a gente tem que valorizar é uma empresa daqui é uma empresa nossa e que tem uma qualidade enorme no trabalho e que é reconhecida e cada vez vai ganhando mais espaço então meus parabéns a TV Tarubá meus parabéns aos vereadores aqui que tomaram isso como iniciativa porque eu acho fundamental essa casa homenagear essas essas empresas homenagear esses meios de comunicação porque cada vez mais a gente precisa de liberdade de imprensa cada vez mais a gente precisa de mais informação da maneira correta era isso senhor presidente obrigado vereador Edson continua a discussão dessa palavra com a palavra vamos pela ordem professora Beth Leal boa tarde senhor presidente boa tarde demais colegas vereadores vereadora Lília todos que acompanham esta sessão aqui no plenário e também pelas mídias sociais e uma boa tarde especial a equipe da TV Tarubá a Isabel então prontamente como profissional tem dedicado o seu trabalho tem dedicado o seu tempo em busca de comunicar e de levar a boa informação a informação verdadeira a toda a população de Cascavel como bem disse o vereador Edson os órgãos de comunicação tem importante trabalho importante papel no que diz respeito ao desenvolvimento de uma sociedade quando nós informamos de forma adequada e digo nós porque faço tenho orgulho também de fazer parte da comunicação estamos fazendo e prestando um serviço a nossa sociedade a cada um dos cidadãos quando ouvimos as reclamações que nos chegam e muitas vezes é pelos meios de comunicação que os problemas se resolvem quando somos procurados muitas vezes nós como vereadores e agora estou vendo isso na pele quando jornalista quando comunicadora na rádio Colmeia muitas vezes eu conseguia resolver mais fácil do que aqui como vereadora porque realmente nós entendemos e a população compreende a força que tem a imprensa a força que tem a comunicação o órgão de comunicação e a TV Taroubá ao longo desses 43 anos tem um histórico de bons serviços prestados à nossa sociedade então faço aqui das minhas palavras os mais sinceros desejos de felicitações e de que no futuro nós possamos estar sempre comemorando esse trabalho perfeito vamos dizer nesse sentido porque porque comunica verdadeiramente a boa informação em todas as áreas seja no jornalismo seja no esporte e também no entretenimento parabéns a TV Taroubá pelos seus 43 anos parabéns a esta casa por fazer esta homenagem merecida a este importante órgão de comunicação e de divulgação da nossa região de Cascavel e o Oeste do Paraná era o que eu tinha senhor presidente obrigado vereadora Beth peço a palavra presidente só um pouquinho excelência vamos pela ordem vereador Serginho havia pedido a palavra depois de seguida vamos com o vereador Sadiq Ziel que está ansioso para falar obrigado obrigado senhor presidente boa tarde a todos presidente mesa diretiva saudar vereadora Beth vereadora professora Lilian Isabel todo o grupo da TV Taroubá meu carinho meu respeito a dedicação é muito intensa a gente falou do jornalismo arrojado dedicação e não só pelas informações merece essa moção de aplausos aos seus 43 anos da TV Taroubá mas também pelos benefícios por todo o trabalho social que é feito trabalho artístico também que é feito eu quanto músico vejo também quanto empenho da dedicação de prestigiar os nossos talentos locais com programas locais que tocam músicas de Cascavel eu tive o prazer também de trabalhar na TV Taroubá muito tempo como operador de áudio juntamente com juntamente com todos os nossos amigos na época era o Pedro Miquilita que abria pela manhã depois eu tinha o jornal Taroubá com Edson Moraes depois Paulo Martins e Luiz Carlos Largo que eu tive o prazer de fazer uma homenagem ao Luiz Carlos Largo que também trabalhou na TV Taroubá e eu fazia lá a sonoplastia os gols e tudo mais então pra mim também foi um momento bastante interessante e vejo todo o empenho e dedicação inclusive da TV Taroubá de mostrar a música a arte de levar entretenimento de fazer as coberturas das bandas de músicas dos seus vários gêneros na parte esportiva então isso é muito salutar isso é muito importante então parabéns a todos os meus amigos da TV Taroubá do grupo Mufato a toda dedicação em pró ao profissionalismo nessa questão de levar a informação mas também nesse momento eu quero prestigiar também a rádio que também leva essa informação as plataformas digitais que na verdade tudo se transformou e essa é a grande realidade e as televisões as rádios também se transformaram com as plataformas digitais levando a informação e tudo mais e também parabéns por tocar e prestigiar principalmente os nossos talentos locais isso também tem uma força muito grande pra quem é artista pra quem é esportista de mostrar os nossos talentos da nossa cidade e isso a TV Taroubá faz muito bem então o nosso carinho a preço meus parabéns na época inclusive trabalhando lá com o Jorjão e toda a equipe era toda uma loucura nos bastidores e correria foi muito legal mas é a oportunidade que é dada eu acho que o importante é isso né quando se dá a oportunidade de todo o grupo você consegue se dedicar cada um vai na sua área muitos amigos ainda estão lá estão trabalhando há muitos anos então o nosso parabéns aí a TV Taroubá os seus 43 anos a toda a dedicação uma moção de aplausos nada mais justa e legítima de todo o trabalho que é feito e essa conquista ao longo da história representando muito bem a nossa cidade que bom que é de Cascavel que é bom da nossa terra já mostra muito bem isso nós ficamos muito felizes um grande abraço muito obrigado de ser isso o presidente obrigado vereador serginho agora sim vamos com o vereador Sadiq Zial senhor presidente colegas vereadores você acompanha a moção que era de homenagem a essa grande empresa o grupo Mufato de comunicação pelos 43 anos de existência dizer que acompanho a TV Tarobá desde a minha chegada em Cascavel no ano de 80 e por várias vezes enquanto ainda líder comunitário um cidadão morador lá do 14 de novembro presidente da associação nós corríamos atrás de espaço para levarmos as nossas reivindicações e a televisão Tarobá sempre preocupada com a cidade com os bairros oportunizava os espaços para que nós pudéssemos levar nossas reivindicações dizer que é com muita alegria que hoje a gente vê a grandeza dessa empresa de comunicação atingindo praticamente 200 municípios no nosso estado é uma população que assiste em torno de 3 milhões e essa empresa é genuinamente Cascavelense reconheço também a sua filosofia de trabalho e parabenizo da forma da forma como conduz os trabalhos com os funcionários sempre oportunizando talentos da cidade regionais e além de dar o espaço para os talentos da nossa cidade jornalistas das pessoas que trabalham hoje na empresa também exporta como é o caso do uma pessoa de competência nascida no ninho da TV Tarubá dizer que também estou muito orgulhoso de hoje ter a condição de ter uma filha trabalhando nesse conceituado grupo de comunicação minha filha é jornalista e apresentadora do Tarubá Esporte a Thaisa Kiziel dizer que para mim é uma alegria poder assinar essa moção de aplauso muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Sadio está falando bem está desenrolado o homem se brincar está no lugar da Thaisa continue a discussão o vereador Madril pediu votação nominal antes da votação gostaria também de me expressar falar sobre esse tema é muito simples muito fácil para mim eu fui presidente da associação de moradores durante nove anos e durante nove anos a TV Tarubá nos apoiou nos ancorou em alguns temas importantes da região oeste de Cascavel se você digitar lá TV Tarubá Alessio no Youtube você vai acompanhar todas as as nossas ações sempre contando com a TV Tarubá é Avenida Tito Buraco era apelidado na época TV Tarubá sempre esteve presente me lembro Márcio Pina quantas vezes fez ao vivo de lá o nosso tão sonhado posto de saúde que nós pedíamos eu me lembro uma ocasião o apresentador Neto estava fazendo no salão comunitário aquele programa das 11 horas da manhã salão lotado de pessoas e eu cobrava o posto de saúde nós tivemos uma grande invasão atrás da Univel eu quase perdi a minha vida em defesa daquele espaço naquele momento TV Tarubá presente então ela sempre esteve presente na vida da comunidade na vida das pessoas ouvindo a comunidade é isso que eu acho extremamente importante no veículo de comunicação que cumpre o verdadeiro papel social da imprensa que é dar ouvido vez e voz à população logo depois que me elegi nós tínhamos aquele problema da escola Demir Corria Barbosa que tinha sido abandonada há muitos anos e muitas vezes lá esteve a TV Tarubá antes a Isabel que está presente a testemunha nós coordenei durante muitos anos um projeto chamado Vida por Vidas e um projeto chamado Mutirão de Natal e a TV Tarubá foi imprescindível principalmente no projeto Vida por Vidas que era conduzir pessoas ao OPECAM para fazer doação de sangue para os pacientes da OPECAM então cumpre esse papel social e isso é extremamente importante a fala do Verdor Sadi eu prestei bem atenção ele fala sobre os talentos da região quantas pessoas têm a oportunidade não só de trabalhar não é na TV Tarubá mas também aqueles talentos que cantam aqueles talentos que podem participar dos outros programas estão registrar aqui os parabéns aos 43 anos da TV Tarubá e dizer que todos os que estão lá sempre nos acolhem sempre nos ouvem quantas vezes tive a liberdade de ligar para a Isabel e me posicionar e dizer olha é assim esse assunto esse tema e eles tratarem com responsabilidade isso é extremamente importante para nós faz parte da democracia imprensa extremamente importante e através desse veículo de comunicação que muitas vezes as ações da Câmara a sociedade fica sabendo se não fosse essa ação forte de um projeto que é votado a população consegue ficar sabendo através desse importante veículo de comunicação então os parabéns e que vocês tenham longos anos de vida ajudando a população de Cascavel proceda secretário por gentileza a votação nominal quero registrar a presença do meu amigo Leonelso Paranhos ela é tudo com Le Leonaldo Leonelso o Leonelso que está presente está lá atrás assistindo a nossa sessão meu irmão do nosso prefeito Bete Leal favorável Cabral favorável Celso Dalmolin favorável Sidão da Telepar Cleverson Sibuski favorável Doutor Lauri favorável Edson de Souza favorável Josias de Souza favorável Mazut favorável Melo favorável Pedro Sampaio favorável Policial Madril favorável Professora Lilian favorável Professor Santelo favorável favorável Romulo Quintino favorável Sadiq Iziel favorável Sardinho Ribeiro favorável Soldado Jefferson favorável Tiago Almeida favorável Valdecir Alcântara favorável Sr. Presidente Sr. Presidente 19 votos favoráveis e nenhum contrário Aprovada a moção 010 de aplauso aos 43 anos da TV Tarobá Vamos agora Vamos agora colocar em votação a moção de aplauso 09 de 2022 em discussão As palavras Com a palavra o vereador Policial Madril Com a palavra o vereador Policial Madril Gostaria de cumprimentar o senhor presidente com isso cumprimentar os demais vereadores fazer um cumprimento especial ao Jairo Eduardo que está aqui representando o Pitoco e o senhor Reginaldo Antes de começar a falar sobre essa moção de aplauso que é pelos 25 anos da história comemorado no dia 27 de janeiro de 2022 Então gostaria que passasse o material que foi posto pela técnica ali Lembrando também que o vereador Sidão é um dos autores e um dos mentores dessa moção de aplauso e hoje deu uma baixou a pressão Olá gente, tudo bem? Hoje é dia de celebrar Estamos completando 25 anos de circulação Vamos dar uma noção do que é 25 anos Me recordo bem lá no edifício Lince onde estava a redação do Pitoco no seu Nascedouro Eu olhava para um cantinho estava lá escrevendo jornal olhava para um cantinho e via um tapete no chão e um bebê Esse bebê era o João Eduardo meu primogênito, meu filho com a Laidi e que hoje, 25 anos depois é o nosso administrador aqui do jornal é quem cuida da nossa pasta de assinantes Olha uma dimensão de 25 anos A Laidi infelizmente nos deixou precocemente mas legou para a gente toda uma energia toda uma força para seguir em frente e é o que estamos fazendo Eu gosto muito de uma frase que eu acho que resume um pouquinho a história do Pitoco Essa frase diz assim Sabendo que era impossível foram lá e fizeram Nós fizemos junto com vocês E daí o meu agradecimento Quero fazer um convite Me acompanhe Tenho a pretensão de escrever até os 79 anos de idade para poder chegar ao ano 50 do Pitoco Isso vai ser em 2047 Você está convidado Se cuida Me acompanha Vamos juntos Um abraço a todos Muito obrigado Bom, depois dessa apresentação acredito que a gente nem precisa ler o histórico do Pitoco Só lembrando que foi uma moção que foi assinada por todos os vereadores dessa Casa de Lei É algo assim que a gente vê o sonho que quer ficar mais 25 anos escrevendo E eu acredito que vai conseguir Porque só de ter em mente e lançar esse que antes era só um folheto que era entregue de mão em mão ali próximo da boca maldita algumas vezes a gente passava tinha alguém entregando esse folhete e a gente via algumas histórias algumas piadas no final e hoje a gente vê onde está o Pitoco Então é uma moção de aplauso que é assinada por todos os vereadores é algo que só vem a elevar o nome da nossa cidade e por isso eu peço voto nominal e voto favorável, senhor presidente Peço as palavras, senhor presidente Com a palavra, o vereador Pé de Sampaio Muito obrigado, senhor presidente Srs. vereadores, senhores vereadoras todos que nos acompanham em prensa satisfação me dirigir ao Jairo um amigo aí de longa data aos sábados nós temos aí um encontro aí já com toda uma turma de amigos aqui na região central onde se discute política gostaria de saudar também o Rejo que está aí que também faz parte deste grupo e saudar o jornal Pitoco todos os seus integrantes todo o seu staff porque 25 anos não foi ontem e a gente sabe da responsabilidade da informação e o Jairo sempre foi uma pessoa que conseguiu neste formato trazer as informações da nossa cidade então desejo aí mais 25 anos Jairo a você e toda a equipe que sem dúvida alguma são fundamentais importantes aí para a imprensa da nossa cidade então meus sinceros aí cumprimentos em nome da turma dos amigos do posto para que tenha mais 25 anos aí de sucesso muito obrigado presidente essa palavra obrigado vereador Pedro com a palavra vereador Josias de Souza obrigado senhor presidente senhores vereadores assistência meu amigo Jairo estudamos junto trabalhamos junto eu lembro até hoje acho que nós quando comemoramos o primeiro ano do Pitoco então o tempo passou estamos aqui firme agora na Tarobal não vou falar eu acho que nós comemoramos o primeiro ano também estamos no 43 então hoje é um motivo de muito orgulho a história do Pitoco é um pouco diferente eu posso contar ela um pouco diferenciada porque o apelido do Jairo era Bidu então o Jairo não quis criar o nome do jornal de Bidu e acabou criando Pitoco era Bidu exatamente e ele acabou criando Pitoco então é uma história linda maravilhosa leva informação para toda a cidade de Cascavel eu sinto muito orgulhoso eu fiquei muito honrado de ter voltado a ser vereador e participar desse momento de poder homenagear um amigo verdadeiro um amigo para sempre um amigo da vida que é o Jairo e toda a equipe do Pitoco então parabéns 25 anos é pouco do que vai acontecer para frente ainda tanto aproveitando aqui tanto com referência ao Pitoco quanto com a TV Tarobá então hoje é um dia de comemorar e vocês são merecedores de todos os homenagens muito obrigado peço a palavra presidente uma palavra ao animado vereador Sadique Zial senhor presidente colegas vereadores assistência não poderia deixar também de tecer alguns comentários algumas palavras a respeito do jornal Pitoco tenho uma amizade com o Jairo Eduardo Fabrício Lemos desde a minha chegada em Cascavel somos parceiros de futebol de peladas lá do futebol do clube comercial ele ainda agora veterano teimando eu já abandonei mas brincadeiras a parte de parabéns o Jairo Eduardo sua família seus filhos o finado pai que entregava esse vespertino aí caminhando pela cidade entregando sei da luta do Jairo para chegar onde ele chegou com méritos com sabedoria inteligência passou por vários percalços dificuldades como é como é a vida de todos nós mas hoje ocupa um espaço na nossa sociedade na imprensa cascavelense e quem hoje não espera com curiosidade o jornal Pitoco para se informar de esporte de política e das redes sociais então Jairo de coração parabéns Deus te abençoe e continua levando essa empresa a Clip News da época hoje não lembro mais a razão social mas que lhe dê mais 25 anos como você falou de sucesso na comunicação da nossa cidade grande abraço a todos peço a palavra presidente obrigado vereador Sadi com a palavra vereador Edson Souza senhoras vereadoras senhores vereadores a cumprimentar também toda a assistência eu não podia deixar de falar aqui sobre o jornal Pitoco o Pitoco eu acho que eu nunca confessei isso para o Jairo mas o Pitoco é financiador da minha campanha lá do começo lá do início eu tenho um amigo que é tipo foi meu melhor amigo assim de adolescência infância militamos muito junto que foi o Maurício Maurício Santos da Luz filho do Toninho da Luz que também é um dos fundadores do jornal e eu era presidente da Assis aqui associação dos estudantes e o Maurício era meu trabalhava comigo era meu vice e ele trabalhava no Pitoco ele ia lá e diagramava no Pitoco a gente não tinha dinheiro para rodar a jornal da Assis a gente não tinha condições aí o Maurício até hoje eu desconfio que era meio escondido que ele fazia ele rodava lá os jornais lá junto e a gente ia sempre lá encontrava a Laidir inclusive eu morria de medo da Laidir entendeu que ela sempre chegava firmona e tal assim mas são boas histórias o Toninho da Luz é muito meu amigo um orientador político da gente também aí mas isso é para demonstrar eu acredito que o como esse jornal é importante para a informação de Cascavel e o como ele faz parte da nossa vida do nosso dia a dia são muitas histórias com quem você vai conversar é o Sadie de um lado é o Josias do outro é todo mundo com uma história então o Pitoco faz parte da história dessa cidade das pessoas dessa cidade e isso eu acho que é algo que você tem muito a se orgulhar porque com a tua independência sem rabo preso com ninguém com um jornalismo direto que você compreende você consegue entender verdadeiro um jornalismo verdadeiro buscando informações que os outros não passam ou passando informações de um jeito diferente dos outros que é isso que eu sinto sempre e sempre senti no Pitoco então agradeço pela ajuda desde o início de lá e parabenizo muito você e aqui em público dou novamente meus sentimentos referente a Laidi que ela também faz falta eu acredito que para Cascavel que a gente sabe a importância que ela tinha na construção do jornal no dia a dia no bom andamento em todo esse processo então parabéns ao jornal Pitoco e que ele dure muito mais do que esses 25 anos do que esses 50 anos do que esses 70 anos e que ele represente o que ele é um jeito diferente de fazer comunicação com muita verdade muito obrigado Jair peço a palavra ao seu presidente pela ordem os mais velhos primeiro o doutor Laurel por gentileza senhor presidente senhores vereadores pessoas que acompanham a sessão eu conheço Jair Eduardo desde que aqui cheguei temos contato muitas vezes nos aconselha nos orienta e como disse Josias jogaram bola junto com o Jair nós torcemos junto para o Colorado estudou junto com o Jair disputou eleição junto com o Jair Eduardo disputou eleições também e ficou atrás do Aderbal por poucos votos então por pouco o Jair Eduardo não foi vereador dessa casa de leis certamente seria um grande legislador porque eu sempre digo para o Jair Santelo que ele escreve com o coração e dita muitas vezes algumas orientações e faz cobranças também com seus posicionamentos como muito bem lembrou o Edson o pitoco não tem rabo preso com ninguém e dizia meu pai que para pisar no rabo dos outros tem que ser pitoco e isso o Jair é mas não é pitoco nas suas curtas linhas e poucas páginas quando leva informação e com a sua com a sua mensagem leva informação e formação a toda a população que venham as bodas as bodas de prato as bodas de ouro nos seus 50 anos e juntos comemoraremos mais uma vez parabéns a Eduardo parabéns a toda a equipe pitoco com a palavra agora sim o vereador mais jovem vereador Santelo obrigado seu presidente pela sinceridade eu quero fazer aqui também uma fala em relação ao pitoco e também a tv tarobá quando foi fundada a tarobá eu tinha 13 anos de idade então vou colocar aqui uma musiquinha que marcou assim a vida da gente fazer um momento nostálgico aqui porque eu tenho um respeito muito grande admiração por todos os funcionários da tarobá pelo que eles construíram até hoje lembra disso quem que não lembra olha Kate Bush essa música essa música era a abertura da tv tarobá e assim vivendo um momento nostálgico isso faz lembrar isso faz lembrar de todo o início dessa tv que marcou e marca a história em Cascavel e dizer assim parabéns a todos os funcionários pela sinceridade pela imparcialidade que a tarobá transmite as suas notícias em relação ao pitoco logo que eu cheguei também em Cascavel o Jairo até foi aluno nosso do colégio antigo polivalente que hoje o CEP então a gente sabe da história do Jairo da sua esposa nessa construção desse jornal de forma humorada às vezes traz algumas notícias também que chama que cativa a gente e faz esse chamamento para uma boa leitura mas além das notícias que o pitoco traz para nós em termos de informação existe uma preocupação também do nosso jornal o pitoco em relação às questões ambientais as notícias em relação às questões sociais essa preocupação do Jairo na questão ambiental sempre ali o pitoco participando conosco na ONG Amigos dos Rios que eu a professora Bete o professor Adelar que é o mentor da ONG Amigos dos Rios o doutor Lauri que tem nos acompanhado então o Jairo tem feito esse belíssimo trabalho junto conosco e a gente vê que ele faz por amor então essa contribuição que o pitoco dá a sociedade cascavelense é de grande relevância Jairo espero que você continue assim de forma às vezes bem humorada levando a notícia de forma diferenciada para cativar as pessoas os alunos na escola para chamar para a leitura isso é muito importante porque o pitoco não está só na rua ou está lá só na boca maldita quando começou hoje o pitoco está dentro da escola incentivando a leitura também dos alunos de todos os colégios então parabéns Jairo parabéns a você a toda a sua equipe e que Deus continue te iluminando um grande abraço peço a palavra seu presidente com a palavra a professora Lília professora Bet Léo hoje foi o dia de trocar os nomes né Cabral Alessio mas tudo bem meus caros amigos saudar a todos mais uma vez que estão nos acompanhando aqui pela sessão da nossa câmara municipal de Cascavel uma saudação especial ao meu amigo Jairo Pitoco Jairo Eduardo também ao nosso amigo que está aqui ao lado agora me esqueci o nome o Reginaldo Armiston um grande abraço também todos os demais membros dessa equipe de profissionais que fazem do jornal Pitoco esse exemplar da comunicação na nossa cidade de Cascavel tenho lembranças do Pitoco circulando Jairo na época da ocupação do Residencial das Palmeiras informações relacionadas depois a todo o trajeto o percurso que nós vivenciamos na ocupação do Residencial das Palmeiras sempre também com o apoio da nossa saudosa Laidi pessoa que contribuiu em muito e sempre teve uma preocupação grande com as questões sociais aqui em Cascavel e refletiu isso por meio do Pitoco juntamente com a atuação que vocês desenvolvem aqui na nossa cidade tenho também lembranças dos momentos em que o Pitoco chegava à Rádio Coméia pela manhã a gente ficava esperando o Pitoco chegar no final do dia para virar a informação também no dia pela manhã e isso contribui muito com os nossos espaços jornalísticos Pitoco sempre presente o Jairo com a sua comunicação por meio das como um colunista praticamente da Rádio Coméia e hoje na CBN sempre trazendo a seriedade e também a versatilidade que o Pitoco traz para todos nós quando traz a informação quando nos comunica as verdades que precisamos muitas vezes ouvir e que não nos damos conta do quanto é importante que tenhamos alguém que nos lembre daquilo que é preciso ouvir daquilo que é preciso saber então quero parabenizar o Pitoco pelos seus 25 anos a toda a equipe por todos que já passaram por lá especialmente do seu Jairo que já se foi mas eu lembro sempre de saudá-lo quando ele chegava lá a rádio para entregar o jornalzinho Pitoco e hoje nós temos o Pitoco não só em uma página frente e verso mas sim até em uma revista hoje ainda estava folheando revista do Pitoco e vendo o quanto este importante órgão de comunicação evoluiu no sentido da sua qualidade no sentido da sua diversidade de informações mas sempre muito sério sempre muito verdadeiro buscando nos trazer a informação como ela verdadeiramente é sabendo da sua imparcialidade em relação a informação jornalística então fica aqui os meus parabéns e agradecimento por este jornal que hoje informa comunica e orienta a nossa população aqui em Cascavel como bem disse o vereador Santelo hoje está nos bancos escolares está nos bancos universitários todos têm acesso a essa informação e isso é importante porque caracterizou também na nossa cidade de Cascavel uma cidade que se desenvolve em todos os sentidos e não é diferente na área da comunicação e o Pitoco faz parte dessa história ele contribuiu e muito para que muitos órgãos inclusive buscassem ser mais sérios em relação às informações que transmite para a população de Cascavel então parabéns a você parabéns a toda a equipe do jornal Pitoco e que tenhamos como disse o doutor Lauri bodas de ouro bodas de diamante e assim por diante mesmo quando você além dos seus 79 anos não estiver mais escrevendo mas que a equipe esteja firme e forte ali comandando sendo comandada pelos seus filhos eu sei que seu filho hoje comanda a parte administrativa e isso é importante quer dizer um legado que passa de pai para filho que está aí no seio da família então parabéns é o que eu tinha a registrar em relação ao nosso querido Pitoco peço a palavra presidente obrigado vereadora Bete vou passar a palavra ao vereador Serginho Ribeiro que tinha me pedido antes depois a vereadora professora Lília saudar a mãe Márcia de Manjar que está presente firme com a gente aí muito obrigado saudar o diretor do jornal Pitoco o Reginaldo que está presente também saudar doutor Marcos Espínola meu irmão que está presente saudar o radialista Lorival Giançante que perdeu os documentos essa semana já está nessa fase de perder os documentos mas foi encontrado agora com a palavra o amigo do meu amigo vereador Josias doutor Hermes que está presente também com a palavra vereador Serginho Ribeiro em seguida vereadora professora Lília obrigado senhor presidente novamente saudando a todos quero dar também minhas saudações aqui ao Jair Eduardo Reginaldo e a todo o trabalho que vem desenvolvendo do Pitoco né meu irmão nos conhecemos também há muito tempo como já foi relatado com os vereadores tantas histórias para contar e uma das histórias mais interessantes também quando conheci o Jair no Colégio Ideal quando você colocou o primeiro Pitoco junto com a tia Zayuda saudosa tia Zayuda do Colégio Ideal você vê quanto tempo e ela aberta a mente e falou serginho vamos começar também a desenvolver colocar o Pitoco que é bem legal e tem tudo a ver Pitoco causa animal e toda essa essa vibe também essa energia muito tudo bem então Jair assim cara parabéns a todo o teu empenho todo o teu trabalho dedicação e acreditar você né também juntamente com a tua saudosa esposa que começou toda a história com a tua família a gente sabe que deixa um legado atravessamos a mesma situação acho que o legado é eterno o que a gente se propõe a fazer então de uma forma bastante assim de uma forma bastante carinhosa e respeitosa todo o teu trabalho todo o teu empenho que na verdade a primeira coisa quando nós montamos um negócio é acreditar arregaçar as mangas e ir atrás e mostrar que é possível né como você citou aqui no vídeo quando o Madril colocou você acreditou você teve uma determinação para poder confiar a sua equipe seu trabalho seu jornalismo e ao mesmo tempo mostrando seriedade e dedicação que não é fácil mas está aí transformando em realidade tantos anos né então parabéns a todo teu empenho a toda tua dedicação essa moção de aplausos aí vem a somar com 25 anos de muito trabalho não tenho dúvida disso muitas horas de sono perdido porque o jornal ele passa em qualquer horário né você tem que trabalhar fora do horário jornalismo é intenso notícias e hoje nós temos como citei também a área digital que está aí então na verdade a gente está se adequando chega pelo whatsapp chega por várias formas de a gente ter a informação em tempo real então meu amigo parabéns continua aí Deus te abençoando a tua luta a tua causa fico muito feliz Reginaldo também na linha administrativa comercial e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história né como eu relatei agora no colégio quando nós chegamos e você montou colocou lá o teu trabalho deixou lá para todos os alunos poderem todo dia tinha um exemplar lá do Pitoco e várias escolas né então super legal muito interessante pode concedida também quero comentar senhor presidente mas vereadores o Jairo que está aqui nessa tarde eu acho que ele colocou o cãozinho chamou de Pitoco porque ele não conhecia as abelhas ainda se eu tivesse conhecido as abelhinhas ainda ele ia botar uma abelha com ferrão lá mas quero parabenizar o Pitoco por estar aqui por esses 25 anos que Deus abençoe sou assinante lá do não lembro quanto tempo faz tempo já né então sempre um jornalzinho que vem contribuir muito conosco na cidade então parabéns que Deus abençoe valeu isso aí parabéns Jairo um abraço mais 100 anos aí pela frente do Pitoco Deus abençoe continua a discussão eu também não posso deixar de me expressar perdão professora Lília não vai dizer que é perseguição PT sem dúvida professora pode falar fique à vontade desculpa boa tarde senhor presidente mesa diretora também quero aqui me manifestar em relação ao Pitoco cumprimentar o Jairo Eduardo dizer que foi um dos primeiros contatos que a gente teve ao chegar em Cascavel tivemos a honra de fazer parte da primeira revista quando o Jairo foi entrevistar o Paulo Porto e na ocasião eu disse que era o Antônio Bandeiras e ele publicou isso mas eu não posso deixar além de cumprimentá-lo de reafirmar que você já foi mais progressista de qualquer forma seguimos juntos em busca sempre de afirmar a verdade grande abraço essa palavra senhor presidente palavra ao vereador empresário contador masuti senhor presidente nobres colegas vereadores vereadora Lília Bete a todos que nos acompanham cumprimento especial amigo Jairo Eduardo muitos anos que acompanham seu trabalho e eu acho que de uma maneira geral a toda imprensa de Cascavel tem feito um trabalho extraordinário e no teu caso é como um vinho quanto mais velho vai ficando cada vez melhor e sempre atualizado e isso que é bastante importante mostrando toda uma realidade com uma maneira irreverente uma maneira séria uma maneira que demonstra e cativa as pessoas a fazer a leitura então parabéns que Deus abençoe você Reginaldo toda a equipe do PITO e dessa forma fazendo com que a população de Cascavel possa se manterem formadas no meio político no meio social e em todas as áreas da saúde e educação eu acho que você coloca bem as palavras de maneira simples faz com que todo mundo compreenda a forma que você tem colocado e as pessoas por isso que acompanham por isso que as pessoas tem esta admiração pelo seu trabalho pela sua equipe e dessa forma a gente parabeniza o seu trabalho a sua equipe e aproveitando também da mesma forma para a TV Tarubá também as duas moções parabenizar toda a equipe da TV Tarubá também pelo excelente trabalho de comunicação aí para a nossa população um abraço nos abençoe a todos obrigado vereador Mazucci fazer uma saudação ao repórter e radialista J. Oliveira que está presente também e ao jornalista Maleski que está presente continuem a discussão pessoal e eu também não posso deixar de o professor Aline acabou de falar de registrar aqui o meu reconhecimento ao ao jornal Pitoco eu vou dizer para vocês como que eu me interessei pelo Pitoco o Bidu o Bidu o Jairo que revelação hein Jairo Eduardo Pitoco Bidu foi lá atrás eu gostava de ler as piadas é gostava de ler as piadinhas depois a gente foi se interessando pelo conteúdo porque será que o meu irmão está aí meu irmão vai gostar do que eu vou falar aqui ele é muito amigo do Chico Menin mas o Jairo tem uma característica de escrever o que olha me perdoe mas o que quase ninguém escreve é uma forma diferenciada de em poucas palavras chamar atenção às vezes são palavras mais difíceis rebuscadas e tal mas ele tem essa diferença na sua escrita e quando o ex-prefeito Chico Menin se apinchou para apostar aqui em Cascavel depois que ele levou um cambão da eleição o Jairo fez uma 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 escrita em relação ao Chico Menin porque o o jornalista ele tem aquela capacidade de bater e assoprar então o cara vai ficando vai lendo vai ficando com raiva daqui a pouco fica contente daqui a pouco fica com raiva mas no final ele fica contente e não briga com o jornalista e o Jair publicou uma foto do Chico Menin com a viola nas costas escreveu aquela música de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar então é sempre aquele jeito diferente de escrever bom tive a oportunidade de ser prefeito em duas ocasiões que o prefeito Paranense ausentou da cidade e tive a honra de ter uma mão diferenciada dessa que eu sempre admiro para escrever uma reportagem sobre um pouquinho do meu histórico da minha história o Jair fez questão de ir na minha casa e lá na minha casa é difícil para chegar se não avisar a patroa antes aproveitei que ela não estava em casa aquele dia levei o Jair lá fez uma matéria nesse estilo mostrando o o o presidente de bairro a sua ascensão foi muito importante mas eu encerro Jair te fazendo um agradecimento nós não somos amigos do dia a dia mas somos cidadão cascavelense que nos respeitamos e quando eu assumi a presidência eu me lembro de eu subir no gabinete do prefeito Paranense no início de uma noite ele sozinho no gabinete assinando os documentos e eu disse a ele que não queria ser presidente eu disse eu não preciso a presidência tem uma visibilidade muito grande é um jogo muito bruto muito pesado e eu não preciso disso eu quero continuar atendendo a comunidade eu não preciso eu vou vir a presidente vou ficar trancado lá dentro porque tem que dar uma atenção e aquela aquilo que eu gosto que é estar nos bairros eu vou diminuir bom o prefeito não aceitou enfim cheguei onde estou mas no meu primeiro dia de trabalho lá em 2019 e não é feio dizer isso a gente sempre assume com muitos medos muitos eu lembro que eu disse para o Paranense cara eu escolhi Cascavel para morar o resto da minha vida eu quero ser enterrado aqui e eu não quero assumir uma instituição que de repente eu não consiga administrar do jeito que eu entendo que tem que ser então tinha muito medo e o Jairo entrou no meu gabinete me deu dois conselhos e foi embora eu nunca tinha dito isso Jairo eu vou dizer para você que aquele dia foi um dia muito especial na minha vida você disse entre tantas coisas você disse olha estou feliz conheço a tua origem e eu sei que você tem capacidade para fazer um trabalho sério honrado porque você tem um estilo conciliador e isso é importante para os poderes então eu quero registrar de público essa fala esse agradecimento você foi a única pessoa desta cidade que tem conhecimento tem condições e me fez essa análise me deu esse conselho entre outras coisas que você me falou então expressar aqui a minha gratidão e dizer que para nós é uma honra como disse o Josias e outros aqui estar hoje e reconhecendo os 25 anos de um jornalismo competente sério diferenciado que chama a atenção de todos nós muito obrigado Deus abençoe secretário cabral por gentileza proceda a votação nominal a pedido do vereador policial madril bete leal favorável cabral favorável celso dalmolin favorável sidão da telepar cleverson se busque favorável doutor lauri favorável edson de souza favorável josias de souza favorável mazut favorável melo favorável pedro sampaio favorável policial madril favorável professora lília favorável professor santelo favorável rômulo quintino favorável sadique ziel favorável serginho ribeiro favorável soldado jefferson favorável tiago almeida favorável valdecir alcantara favorável senhor presidente dezenove votos favoráveis e nenhum contrário aprovada moção de aplauso aos 25 anos do jornal pitoco moção 011 de 2022 de autoria do vereador edson souza concede moção de aplauso ao conselho municipal de saúde em discussão peço palavra senhor presidente palavra o autor edson souza senhoras vereadores senhores vereadores como a gente não está conseguindo fazer a transmissão ao vivo eu vou falar daqui porque a gente vai transmitir aqui pela minha página também eu gostaria de iniciar cumprimentando aqui o Toninho Frentiço Antônio Vieira Martins que foi eleito aí presidente do conselho municipal de saúde o vice-presidente o enfermeiro Elton que aqui está presente também meu amigo meu colega aí conselheiro de vários momentos é o Narciso J. Comício que é do nosso hospital universitário que além de meu orientador político amigo pessoal é me aguenta aí há muitos anos é na orientação política de quais são os rumos eu sou o vereador em grande parte por causa do Narciso e isso eu reconheço em todos os espaços que a gente passa ao Mauro Aparecido Jomo que tem uma dedicação tremenda ao conselho e eu sou testemunha disso porque eu e o Mauro quando era diretor do HU a gente ficava brigando em vários momentos lá e discutindo ele cobrando trabalho e a gente se posicionando e é isso que eu quero dizer do porquê dessa homenagem a esse conselho o conselho de saúde de Cascavel é pra mim indiscutivelmente e não só pra mim pra todos que tem uma ligação é o conselho mais atuante que nós temos no estado do Paraná a atuação de vocês ajuda todos os dias a melhorar a saúde da nossa cidade e da nossa região isso a gente precisa reconhecer por isso que a gente está propondo aqui essa moção de aplauso pela eleição de vocês vocês olham o lado do paciente o lado do usuário vocês compreendem o lado dos funcionários de quem trabalha na área de saúde vocês buscam e se dedicam no orçamento da saúde aqui de Cascavel e também da nossa região porque eu sei que vocês tem uma atuação também no estado do Paraná isso tudo sem receber nenhum centavo vocês não recebem nenhum centavo então essa é a verdadeira dedicação militante pensando no outro nós estamos em momentos e vivemos momentos tão difíceis no nosso país que às vezes a mesquinhez é a regra da política e vocês nos ensinam que não que o caminho e a regra da política é você pensar no outro é você se organizar é você fazer da maneira correta e por isso eu fiz a questão de fazer essa indicação de aplauso pela eleição de vocês não somente de vocês mas de todos os conselheiros mas como vocês representam a todos os conselheiros eu faço essa moção de aplauso nesse momento que não tenho dúvida que será aprovada também por essa casa então muito obrigado pelo trabalho de vocês muito obrigado pela dedicação de vocês muito obrigado por vocês ajudarem todos os dias a melhorar a saúde dessa cidade eu poderia citar aqui muitos exemplos a gente estava numa luta ferrenha aqui pela hemodinâmica do HU todos aqui acompanharam essa luta e essa casa fez moção pedindo inclusive por esse equipamento para o governo do estado mas foi a atuação de vocês junto com o conselho estadual de saúde que destravou e que fez acontecer e que chega agora no mês que vem e é instalado esse equipamento que vai ajudar inclusive a fazer transplantes tem todo o atendimento ali da parte cardíaca todos os outros atendimentos que precisam serem feitos mas ajuda também na parte do transplante poderia citar vários outros momentos a ala de queimados poderia citar agora a ala materna infantil poderia citar a questão das UPAs das unidades de saúde tipo seu Mauro nós estamos em um acordo estamos discutindo a questão das unidades de saúde do interior para a gente correr atrás então assim gente de coração parabéns pela dedicação de vocês muito obrigado pela dedicação de vocês e que a gente cada vez fortaleça mais esses espaços democráticos como é o conselho de saúde e que cada vez mais vocês consigam se inserir no processo público mesmo do sistema público de saúde porque essa a visão de vocês essa visão é a visão de quem mais precisa da saúde muito obrigado peço a palavra presidente palavra vereadora professora Lili quero cumprimentar o vereador Edson pela deferência pela referência importante é a nova diretoria e me somar aos cumprimentos por esse espaço fortemente democrático todo o espaço em que a gente pode ter a sociedade civil organizada para receber demandas do conjunto da população são espaços que a gente precisa reforçar referendar valorizar o conselho municipal de saúde tem cumprido um papel fundamental nessa cidade tem sido fortemente democrático e representativo e sensível às demandas de qualquer canto da cidade que chegam para essa para esse conselho os debates são amplos são ampliados são acolhedores por isso a nova direção segue com este compromisso que nos alegra quero cumprimentar toda a nova direção na figura do Toninho e colocar nosso mandato e acho que com tranquilidade essa casa de leis a serviço desse espaço fundamental e democrático para a gente seguir construindo junto porque é assim que a gente faz uma cidade diversa inclusiva ouvindo todo mundo encaminhando o que é fundamental e exigindo saúde de qualidade parabéns pelo acúmulo pois não eu acabei cometendo uma gafe aqui nós temos também junto aqui uma conselheira que é Elisângela que é conselheira representante da ACF inclusive esteve numa reunião aqui com a gente já aqui na questão gostaria muito de agradecer também tanto a sua participação quanto você estar aqui nesse momento muito obrigado estou aproveitando em nome da Elisângela e de todas as mulheres que fortemente compõem o conselho municipal cumprimentá-lo a todos desejar um excelente mandato e seguimos juntos parabéns por todo o acúmulo e muita força no futuro uma questão de ordem só pedir voto nominal presidente ok continua a discussão peço a palavra senhor presidente a palavra a vereadora professora mais uma vez saudar os nossos nobres colegas vereadores todos que nos acompanham nesta sessão não poderia deixar de manifestar aqui a minha alegria por ter a oportunidade de parabenizar o conselho municipal de saúde aqui de Cascavel na pessoa do Toninho conheço há tanto tempo como Toninho Frentista quantas vezes conversamos sobre as questões sindicais envolvendo as questões dos bancários e tantos outros momentos e hoje aqui falando sobre o conselho municipal de saúde também saudar o Elton o presidente da gestão anterior e que hoje como vice-presidente do conselho também tem um trabalho junto com a nova diretoria todos os demais membros Rosângela como representante aqui do CAF acho que a gente tem que estar realmente imbuídos dessa função tão importante que é o conselho seja qual for o conselho mas o conselho municipal de saúde ele tem uma função preponderante que é buscar junto com as demandas da comunidade a melhoria para o setor da saúde e o conselho municipal de saúde de Cascavel é um conselho atuante é um conselho democrático conselho que dá oportunidade da vez e da voz para que os usuários especialmente tragam as suas demandas as suas necessidades e tem dado resposta a essas demandas na sua atuação diária não tem tido medo não tem se acovardado diante das inúmeras questões que chegam e que são questões duras que chegam para vocês diariamente e tem feito então um trabalho muito sério na defesa da saúde no município de Cascavel fico feliz em esta casa estar hoje fazendo essa moção de aplausos pelo trabalho do conselho e desejar a nova diretoria também muita determinação muita paciência porque eu sei que não é fácil mas que vocês continuem abnegados em prol de uma sociedade que precisa especialmente aqueles que não tem nem vez e nem voz muitas vezes e é no conselho que encontram esse amparo então parabéns a todos vocês parabéns ao conselho municipal de saúde de Cascavel e que tantos outros conselhos possam se espelhar no trabalho que vocês realizam aqui em nossa cidade é o que tinha a registrar peça a palavra senhor presidente uma palavra vereador Sidney Mazuti senhor presidente e nobres colegas vereadores tinta assistência imprensa implementar o Edson pela moção do aplauso ao conselho de saúde no município de Cascavel eu faço parte de outros conselhos também e de vez em quando eu participo de algumas reuniões do conselho principalmente do bairro lá do Periolo junto com o Mauro acompanhando pedindo cobrando para que as reformas do posto de saúde lá da unidade possa acontecer mas de uma forma geral parabenizar o Toninho e a todos a equipe o Elton Narciso todos Elisângela isso parabenizar pela disponibilização de tempo que como não é remunerado e precisa do conselho o município de Cascavel a administração precisa dos conselhos precisa deste alinhamento de questionamentos precisa ser questionado e isso é o papel do conselho tanto da saúde e da educação é fundamental a participação através da sociedade através de pessoas que se dedicam gratuitamente para que a cidade de Cascavel como um todo possa crescer então parabenizar ao conselho pela sua atuação firme forte em prol da saúde em prol da população de Cascavel seja na área da construção seja na área da questões principalmente agora que passamos pelo Covid e estão passando ainda na verdade e precisa ter sempre a atuação e opiniões da sociedade de Cascavel e vocês com certeza fazem esse papel bem feito parabéns Deus abençoe eu também eu só quero registrar uma palavra ao conselho a gente acompanha essas questões de conselho da cidade e tal mas o conselho de um tempo para cá desde a época do Toninho frantista a gente observa um trabalho de diálogo permanente sem aquela aquela questão mesmo de fazer política através do conselho é pontual a gente vê vocês discutindo os problemas pontuais que existem sem fazer baderna sem querer se aparecer um aparecer mais do que o outro e isso eu preciso deixar registrado esse reconhecimento esse trabalho que o conselho tem feito secretário por gentileza proceda a votação nominal a pedido do vereador Edson Souza Bete Leal favorável Cabral favorável Celso da Molim favorável Sidão da Telepar Cleberson Sibuski favorável Doutor Lauri favorável Edson de Souza favorável Josias do Interlagos Mazuti favorável Melo favorável Pedro Sambaio favorável Policial Madril favorável Professora Lília favorável Professor Santelo favorável Romulo Quintino favorável Sadique Ziel favorável Serginho Ribeiro favorável Soldado Jefferson favorável Tiago Almeida favorável Valdecir Alcântara favorável Josias de Souza favorável senhor secretário ok senhor presidente 19 votos favoráveis e nenhum contrário questão de ordem seu presidente aprovada a moção pois não senhora gostaria só de inverter a moção 03 ser votada agora por gentileza é a 03 que é do policial colegas colocar em votação inversão da pauta para votarmos agora a moção 03 uma vez que o pessoal está no plenário aprovado pela totalidade de votos colegas vereadores eu coloco em votação a moção 03 de autoria do vereador policial Madril mais palavras seu presidente uma palavra ao autor da moção gostaria de cumprimentar seu presidente com isso cumprimentar os demais vereadores agradecer o vereador Pedro Sampaio e o vereador Sadiq Ziel que fazem parte da comissão de segurança eu ouvi a fala da professora Beth Leal ali e entendi de antecipar essa moção porque a vereadora Beth Leal ela acabou afirmando que antes quando ela era trabalhava na imprensa ela conseguiria resolver os problemas às vezes até mais fácil de hoje como é vereadora então nesse sentido eu gostaria que o Vander da Silva só se levantasse de pé ali que é um policial gostaria que ele só se levantasse de pé porque ele é um policial militar ele entrou com 25 anos na polícia militar e desses 25 anos ele trabalhou cinco anos só era uma pessoa que trabalhava tinha alguns projetos sociais para trabalhar com criança e num deslocamento dele de uma cidade que ele trabalhava e morava em outro ele acabou sofrendo um acidente e ficou de sete anos ficou mais dois anos tentando recuperar o braço e não conseguiu e aposentou hoje está com 41 anos só estou dando o exemplo do Vander para depois falar da moção é o porquê da moção que a gente fez para a policial a soldada Juliana Ferreira Lopes e o soldado Jefferson Manuel da Silva Serafim de Lima muitas pessoas às vezes se perguntam porquê de uma moção pela primeira prisão de tráfico do ano e agora eu vou explicar o porquê porque esses policiais eles assumiram o serviço no dia 31 às 19h e sairiam de serviço no dia 1º às 6h30 da manhã então como está no histórico aqui se os senhores leram a moção que no dia 1º por volta das 5h e 25h da manhã se eu não me engano no horário eles estavam em deslocamento pela área central da cidade e tinha informação que um veículo Gol as pessoas utilizavam para traficar e onde por volta desse horário efetuaram a abordagem de duas pessoas e realizaram busca individual no bolso do short da jovem uma porção de substância cocaína dentro do seu tênis uma pedra de substância análoga a crack bem como no interior de uma bolsa feminina foi localizada a quantia de 630 reais em dinheiro em notas diversas ainda uma balança de precisão durante a abordagem a adolescente afirmou que seria de fato a proprietária dos objetos confirmou que o dinheiro que trazia consigo era proveniente da venda de entorpecente relatando ainda que já havia gastado aproximadamente 150 reais em consumo de bebida alcoólica por fim ainda por fim o menor ainda negou a participação dos demais envolvidos a equipe policial relatando que havia pago a quantia de 20 reais aos meses pela corrida até o bairro universitário esse boletim eu acredito no meu ponto de vista esse pessoal merece essa moção de aplauso essa moção de aplauso quando tem o artigo 48 da lei de promoção de praças que em alguns casos é caso extra profissão um exemplo é a moção que a gente vai votar daqui a pouco dos guardas municipais ali que estavam de serviço e ajudaram salvar uma criança que eu acredito que é uma moção válida também porque é algo que é feito algo a mais da profissão mas desses policiais eu acredito que se fosse qualquer outra equipe normal ou vamos supor de cada 10 policial é 8 não iriam fazer essa abordagem porque quando você faz uma abordagem nesse sentido 5h30 da manhã se você chegar na delegacia e tiver outros fragantes antes de 19h da manhã você vai ter que esperar uma troca de escrivão para você fazer o fragante aí você já vai sair meio dia da delegacia então nesse caso esses policiais merecem essa moção primeiro por ser a primeira prisão de tráfico no ano de 2022 em Cascavel muitas pessoas não dão importância mas eu acredito que até nós mesmo aqui como vereador se a gente parar e pensar acho que Deus queira que não mas a grande maioria tem algum parente ou algum amigo que é dependente químico e a pessoa que conhece um dependente químico tem na família ou tem algum amigo que tem a gente vê o sofrimento então um caso dessa apreensão aí que na verdade não foi prisão foi apreensão que foi dois menores esses dois foram tirados momentâneos da rua que podem talvez com essa detenção aí mudar de vida e ser um cidadão de bem e também pode ter tirado só essa quantia de droga que foi tirada de circulação quantas pessoas ou usuários que deixaram de usar esse tipo de droga então eu só peço voto nominal e voto favorável nessa moção que é algo que vai ser incorporado na ficha desses policiais e realmente esses policiais servem como exemplo eles podiam simplesmente passar pelo local e não realizar a abordagem que não foi um chamado de 190 foi algo que eles tinham informação e buscaram fazer essa prisão e não se atrasariam cada prisão que um policial faz o que ele ganha mais ele ganha um dia de folga para ir em uma audiência o policial militar não tem ganho nenhum por prisão hoje ainda recebe por prisão de arma não conta num plano de carreira o policial militar não tem como um plano de carreira e essa moção que nós da comissão de segurança nós estamos fazendo para valorizar o policial que combate o tráfico para valorizar o policial que quando está saindo de serviço ele não pensa em sair de serviço e sim pensa em fazer o seu serviço e sair bem de serviço fazendo algo que seja muito importante porque se você for analisar num dia primeiro de ano se fossem muitas pessoas iam fazer a prisão ou iam pensar em ir para casa e dormir e almoçar meio dia com a família descansada então é nesse sentido que os policiais mesmo com sete anos de defasagem salarial com salário baixo lutando para que tenha uma melhora no sub-diz na data base esses policiais no dia de serviço não hesitaram em ver uma pessoa que eles tinham informação que traficava no centro da cidade em fazer a abordagem executar a apreensão encaminhar a delegacia e fazer algo que é louvável para o policial militar para alguém que realmente é um policial militar tem muitas pessoas que estão na polícia militar para usar a farda e tem outros que estão na polícia militar para honrar a farda e esses dois policiais com essa ação no meu ponto de vista estão rara a farda da polícia militar era isso senhor presidente obrigado vereador policial madrilo por gentileza secretário cabral proceda a votação nominal bete leal favorável cabral favorável celso da molim favorável sidão da telepar cleverson se busque favorável doutor lauri favorável edson de souza favorável josias de souza favorável mazuti favorável melo favorável pedro sampaio favorável policial madril favorável professora lília favorável professor santelo favorável rômulo quintino sadi kiziel favorável ok serginho ribeiro favorável soldado jefferson favorável tiago almeida favorável ok obrigado tiago valdecir alcantara favorável vereador rômulo quintino favorável Obrigado. O vereador Romulo, por gentileza, a votação está travada, esperando o vereador. Já sabe, né? Vereador Romulo Quintino. Favorável. Ok, obrigado. Senhor presidente, 19 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovada a moção 03, autoria do vereador, pro senhor Madril. Projeto de lei 100 de 2021, em votação. Vereador favorável e nenhum contrário se manifesta. Aprovado. Projeto receber uma emenda. A emenda 01, em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Só para fazer uma retificação oral em relação à data que nós colocamos ali, ser 2021 e a emenda número 1 do projeto 2022. Tá? Ok. Já está sendo registrado pela técnica e será feita a correção. Em votação, emenda. O vereador favorável e nenhum contrário se manifeste. Aprovado, secretário Cabral. Projeto de lei 162 de 2021, em discussão. Em votação. O vereador favorável e nenhum contrário se manifeste. O secretário aprovado pela totalidade de votos dos colegas vereadores. Moção 05 de 2022, de autoria do vereador, doutor Lauri Alessio Espínola. Peça a palavra, senhor presidente. A palavra, doutor Lauri. Por favor, só o vídeo lá na... A técnica lá, por favor. Se puder soltar o vídeo. Nós estávamos em patrulhamento, eu e o GM Ricardo, ali na Avenida Jatacá, nas proximidades do Terminal Rodoviário. Quando o GM Ricardo avistou que um veículo ali fazia sinal de luz ali, incessantemente. Ele, imediatamente ali, parou próximo ao veículo e os ocupantes do veículo ali, um casal, um homem e uma mulher, desembarcaram já com um bebê nos braços ali, bastante apavorados ali. E começaram a nos relatar que o bebê havia se afogado, engasgado ali com leite materno. De imediato, começamos a fazer as manobras ali de primeiro socorro, de desobstruição de vias respiratórias. E a criança voltou a respirar. Porém, ali nós percebemos que ela ainda apresentava uma dificuldade na respiração. Então, de imediato, colocamos a mãe e o bebê em nossa viatura e acionamos os sinais luminosos ali, sonoros. E imediatamente nos deslocamos com a máxima rapidez ali para a UPA Tancredo, que era a unidade mais próxima de atendimento. E lá os médicos terminaram de realizar os procedimentos necessários e a criança voltou a respirar normalmente ali, graças a Deus. E foi um alívio para nós ali, nós somos pais de família, né? E ao ver uma situação daquela, é atípica para nós, né? E estamos acostumados a nos reparar com outras cenas, cenas de crime, às vezes ali, e outras ocorrências. E dessa vez foi bem diferente e graças a Deus conseguimos realizar essa manoba ali, fazer com que o bebê voltasse a respirar e finalizar seu atendimento ali na UPA com os profissionais de saúde. Mais uma vez que a Guarda Municipal fez a diferença aí na vida da população, né? Graças a Deus. E o meu parceiro ali de viatura, o Jaime Encarno, já é a segunda vez que ele participa desse tipo de ocorrência. E é uma grande satisfação para nós, né? Poder ali ajudar o cidadão de bem, que é para isso que estamos aqui, né? Para servir. E um dos princípios de atuação ali da Guarda Municipal, que está previsto ali no artigo 3º da Lei 3.022, é o patrulhamento preventivo, né? E foi graças a esse patrulhamento que nós nos deparamos com a situação e podemos ajudar essa família que estava precisando. Mostra também a eficiência dos treinamentos que a Guarda Municipal vem passando. Isso mostra que o trabalho que vocês têm diariamente, sempre de aperfeiçoar o trabalho, está tendo efeito, né? Exatamente. Passamos por um treinamento ali inicial, o nosso curso de formação ali com a polícia militar que nos treinou. E graças a Deus, ali com calma e com as técnicas básicas necessárias, conseguimos desguardar mais uma vez o bem maior que é a vida, né? Ainda mais a vida de uma criança ali. Foi bem gratificante assim para nós. São uma homenagem merecida, um ato heróico. Alguns podem dizer, mas é a função da Guarda. Mas naquele momento, os Guardas Municipais trabalham como verdadeiros anjos. Estavam no local certo, no horário certo e uma vida foi salva. Então, os parabéns. Uma moção merecida ao Guarda Municipal David Monteiro Cardoso e ao Guarda Municipal Ricardo da Silva dos Santos. Que essa moção seja registrada na sua folha ocorrida, para que fique consignada e registrada essa moção de aplauso. Por isso, peço o voto favorável de todos os vereadores. Essa é uma parte, vereador. Concedido. Sr. Presidente, novos colegas vereadores, tinta assistência, imprensa, para rebanizar também o Dr. Lauri por essa moção. Eu acho que dessa forma, é uma forma de valorizar o trabalho, né? E destacar esses momentos diferenciados, onde a Guarda, diante de todo um preparo que tiveram na sua formação, também tem os primeiros socorros. Então, é bastante importante destacar essa atuação, onde eles precisam ter, acima de tudo, a calma, no momento que a mãe e os familiares, muitas vezes em volta, eles precisam ter a calma para agir da maneira correta e salvar a criança. Parabéns. É um ato de atitude, é um ato de bravura, é um ato de coragem. Por isso, publicamente, precisamos reconhecer as atitudes. Por oportuna, que também quero parabenizar a Guarda Municipal de Cascavel, pelo seu aniversário de cinco anos de bons serviços prestados para a comunidade de Cascavel. Já enaltecendo e agradecendo ao Executivo Municipal, que essa semana anunciou um pacote de medidas favoráveis aos Guardas Municipais. Esperamos que, nos próximos cinco anos, a Guarda Municipal continue prestando um bom trabalho à comunidade. É o que tinha, Sr. Presidente. Peço voto favorável. Peço a palavra, Sr. Presidente. Obrigado, Vereador. Lourinho, com a palavra, Vereador Policial Mareu. Cumprimentar, Sr. Presidente, cujo cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar as pessoas que estão na plenária e as pessoas que estão nos assistindo. Acredito que essa moção 05, onde foi assinado pelo Dr. Lourinho e Vereador Alessio Espíndola, é uma moção que tem muito valor. Tanto é que a gente procurou a direção da Guarda para pegar os dados da ocorrência, que iríamos fazer também. Ficamos sabendo que o Dr. Lourinho já estava encabeçando. Então, parabenizar o Dr. Lourinho por fazer essa moção, que é de engrandecer. E quando se destaca o trabalho desses profissionais do nosso município, a gente sempre tem que relevar. Porque quando acontece algo com algum deles, comete alguns delízes, às vezes leva o nome de todos eles, é junto. E quando a gente faz uma moção dessa, a gente está levando o nome da guarda e principalmente das pessoas que agiram. Então, se os guardas estavam fazendo patrulhamento e estavam atentos, que viram o sinal de luz e conseguiram salvar esse bebê, a gente tem que elogiar, porque é um serviço diferenciado. Quando é o serviço do dia a dia, a gente ou algumas pessoas podem dizer que é a função, mas esse serviço que foi feito é um serviço diferenciado. E acredito que os pais, as crianças, os parentes, vão ficar eternamente gratos a esses dois profissionais e a todos os profissionais da área de segurança da guarda. Acredito que nessa semana, ontem, foi comemorado os cinco anos da guarda, onde foram incorporados novos guardas e já foi lançado antes essa proposta, num aumento, se eu não me engano, de 32% para os guardas municipais, que era algo que já foi prometido há algum tempo atrás, que teve um aumento da mesma proporção aos guardas municipais no ano de 2019. Sendo que o prefeito Paranho sempre quis fazer esse aumento para dar uma melhorada no salário do guarda e valorizado o serviço deles e não pôde ser feito devido à pandemia. Então, acredito que agora teve alguma melhora no salário e acredito que os guardas municipais vieram para somar na área de segurança, que a gente sabe que hoje o que mais está atingindo a nossa cidade são os pequenos furtos, sejam bem públicos ou bem privados. E sempre quando em situação de fragante, a gente vê a atuação da guarda e os guardas dando um bom exemplo e dando um apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil de nossa cidade. Então, só parabéns aos dois agentes que agiram na situação. Teve outros casos aí de salvamento também, que o vereador Mazuti passou em outro local, que a gente vai fazer documento também. E acredito que a Câmara de Vereador, por vereador ser representante do povo, sempre as boas ações a gente está homenageando e fazendo a nossa parte. Que se tivesse um plano de carreira dos guardas municipais, poderia ser incorporado essa moção e aonde serviria em uma pontuação até para a antiguidade ou algo parecido nesse sentido. Era isso, Sr. Presidente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários se manifestem, provado pela totalidade de votos dos colegas vereadores. Requerimento 32 de autoria do vereador... Subscrito pelo vereador Policial Madril, em discussão. Em votação, os vereadores saibam a sua missão e encontraram esse manifesto. Provado. A sua excelência, presidente Alencio Espínola, Câmara Municipal de Cascavel, assunto de lação de prazo. Requerimento 399, 403, 490, em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários se manifestem. Provado pela totalidade de votos dos colegas vereadores. Extrato da ata do dia 20 de 12 de 2021. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários se manifestem. Extrato da ata do dia 21 de 12 de 2021. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, 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 em votação, 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 os vereadores favoráveis permaneçam como estão, para o grande expediente, são eles. Subiu para a primeira colocação, agora o vereador Doutor Laurim, segunda colocação, o vereador Celso Domolin, terceiro, o vereador Edson Souza, quarto, o vereador Valdecir Alcântara, depois vem o policial Madril, o vereador policial Madril, depois vem o vereador Josias de Souza, vereador Pedro Sampaio, vereador Mazute, vereadora professora Lilian, vereadora professora Bete Leal e vereador Serginho Ribeiro, pela liderança do bloco, vereadora Edson Souza. Então vamos lá, com a palavra o vereador Doutor Laurim. Os vereadores que precisarem se retirar, estão todos liberados. Obrigado. Senhores vereadores, senhor presidente, pessoas que acompanham pelas mídias digitais, o que nós trataremos hoje aqui, um assunto extremamente relevante para a cidade de Cascavel, haja vista que em breve o Congresso Nacional estará discutindo a liberação dos jogos de azar, ou dos jogos de sorte, porque todos nós jogamos, então não sei se são jogos de azar. E a discussão começa a se ampliar, as igrejas começam a se manifestar, e aqui em Cascavel nós fizemos a indicação para a criação da Lotevel, que é a nossa loteria. Nós tivemos pelo STF, que era uma discussão já de 12 de 12 de 2018, que era a Lei 13.756, que autorizou os municípios e os estados criarem os jogos de azar. Fizemos aqui a indicação, iniciamos as reuniões com o Executivo Municipal, e agora o próximo passo é fazer as audiências públicas para a instalação da nossa loteria municipal. A técnica, por favor, pode colocar a imagem lá da Lotevel, que é um nome sugestivo, para a criação da nossa loteria, e essa loteria, quando criada e implementada, ela será gerida, Jefferson, ou por uma autarquia, ou será gerida pela Secretaria de Finanças. Isso trará dividendos e lucros ao município, Serginho. Os lucros dessa loteria, quando exploradas, poderão ser aplicadas na área de saúde, na área de educação, na área de cultura, na área de esportes e na área de direitos humanos, Tiago. A área de saúde, de cultura, Serginho, quando estiver em pleno funcionamento, nós fizemos um dado estatístico e um estudo, terá de lucro e poderá ser aplicado 200 mil meses para a Secretaria de Cultura. Para termos uma ideia de quanto é importante a criação dessa loteria, a Secretaria de Cultura do município tem, para aplicabilidade, descontadas a folha de pagamento dos seus custos, em torno de 400 mil reais por mês. A folha da Secretaria de Cultura são 5 milhões de anos. Então, 400 mil por mês é de folha livre. Há um potencial com a exploração do jogo da Lotevel de termos um rendimento de 200 mil por mês aplicados na Secretaria de Cultura. Então, isso é uma margem aí de um rendimento de 30%, 50% a mais de valores. Sem falar o que nós podemos implementar na área de saúde e na área de educação, na área de esportes e direitos humanos. O Brasil movimenta por ano R$ 17 bilhões e R$ 100 milhões em jogos. O brasileiro gosta muito de jogar. O Estado do Paraná já tem em andamento a implementação da Lotepar, que é a loteria do Estado. Mais de 20 estados já estão implementando. Em âmbito nacional, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo e Maranhão. Para Cascavel, nós temos uma estimativa de arrecadação de R$ 26 milhões. Desse valor, 29% será revertido para as políticas públicas. Aí nós temos aí Secretaria de Cultura, Secretaria de Esportes, Direitos Humanos e também Parada de Saúde. Então, já vamos ampliar essa discussão. Avançou a nossa indicação. Apresentamos um projeto que deveria partir do Executivo, mas tivemos a discussão, vamos estudar a hipótese desse projeto de partir do Legislativo. E eu gostaria de contar com a participação dos senhores para que comecem a estudar, debater a matéria, discutir, porque quem ganha com a implementação dessa loteria é a cidade de Cascavel. E se Cascavel ganha, quem ganha são os contribuintes. Faremos agora, no mês de março, uma audiência pública. A data será fornecida aos senhores. Estamos chamando diversos empresários. Estamos chamando secretários de municípios, secretários de finanças de municípios, que já instalaram, para que possamos implementar, aprender e instalar a Lotevel aqui em Cascavel. Não tem imagem ainda da Lotevel? Alô? É o que tinha, senhor presidente, por hora e chegamos à nossa manifestação. Contamos com a compreensão de todos. Obrigado. Obrigado, vereador Lauria. Agora, com a palavra, vereador Celso Damolim. Senhor presidente, vou abrir mão da sala de palavra hoje. Com a palavra, vereador Edson Souza. Ah, não, desculpa, você é bloco. Vamos para o final. Com a palavra, vereador Valdecir Alcântara. Senhor presidente, demais vereadores, abro mão da palavra hoje. Que bom, pelo menos ouvi a sua voz, vereador. Vereador, com a palavra, Policial Madril. Pulou, então. Vereador Josias de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, eu só vou usar a palavra para fazer um agradecimento hoje para quatro pessoas da administração do prefeito Paranhos. Primeiro, Ney Haverotti. Agradecer ao Ney Haverotti pela atenção que tem dado para mim, nesse início de ano, nesse segundo mandato do prefeito Paranhos. Engenheiro Marcos, Secretaria de Obras, também. Obrigado por estar sempre disposto, dando uns ok, umas reivindicações que a gente tem feito em pauta para a comunidade. O Júlio, Julião, da Secretaria de Esporte, o Júlio da SESP, um garoto que também tem dado retorno, pelo menos, que eu quero que, pelo menos, dê um retorno, nem que seja para dizer não. Porque chega de secretário não retornar os comunicados, que é em favor da população. Nunca é o pedido do vereador. E também agradecer a Simone da Transitar, que tem aí também dado retorno e procurado, nesse início, atender todos os pedidos que a gente tem feito em prol da população. Então, quero, senhor presidente, só por esse momento agradecer a essas pessoas que têm dado uma atenção especial e pedido em prol da população que a gente tem feito através do gabinete. Muito obrigado. Quero fazer uma saudação ao meu amigo Áureo Smith, ali de Santa... de Sede Alvorada, o homem que manda lá. Isso faz missa, faz protesto, é fazendeiro, faz almoço lá um peixe lá que não tem igual no mundo. Se não foi lá um dia, quase passou mal. Tanto que comeu. Seja bem-vindo, senhor Áureo. Se não, hoje está acamado. Com a palavra o vereador Sidney Mazucci. Apro a mão da palavra, senhor presidente. Com a palavra... Pessoal, já está chegando o pastel aí, né? Com a palavra a vereadora professora Lília. Sr. Presidente, colegas, eu queria começar a minha fala de hoje fazendo um agradecimento ao assessor do gabinete do prefeito Paranhos, Alexandre Petrolli, que tem sido super atencioso em demandas pontuais que temos tido. E particularmente acompanhou o pessoal do meio ambiente no Jardim Veredas, depois de uma solicitação dos moradores em relação a lotes que estavam com muito mato e muito... Aparecendo alguns insetos, até cobras. e rapidamente começou um processo de multas, infelizmente, que é o caminho de chamar os proprietários a cuidarem de seus terrenos. Então, agradecer a disposição que o Alexandre tem tido de mediar, sobretudo com as secretarias, essas questões pontuais que chegam para a gente. Quero agradecer a Transitar que também tivemos a excelente notícia hoje por meio da Larissa que a nossa indicação de que houvesse um ponto de transporte coletivo no Jardim Veredas acaba de ser confirmado a partir de 1º de março. Pelo menos nos horários de pico, como nos informou, haverá, então, transporte coletivo naquele bairro. Um bairro novo, mas já bastante pujante, que fica num lugar muito particular, quase um mirante, uma vista lindíssima da cidade de Cascavel e que tem tido, então, atenção do poder público. Mais um elogio, vereador Pedro. A Biblioteca Municipal de Cascavel divulgou que passa a ser também digital. E nesses tempos é um grande avanço as pessoas poderem acessar de onde estiverem, pelo menos parte do acervo, então, acervo de e-books. Acho que isso é um grande avanço. Quero cumprimentar a Secretaria de Cultura por isso. Aproveito para cumprimentar pela lindíssima exposição África, convidar todo mundo que ainda não foi. E também a exposição sobre o Leminski, Múltiplos Leminski, emocionante, que está lá no MAC, no Museu de Arte Contemporânea de Cascavel, junto à biblioteca. Com relação à biblioteca municipal, nós estamos encaminhando uma indicação, a pedido da população usuária, de que pudesse ter mais computadores para acesso dos usuários. Tem uma única máquina. Tem um conjunto de máquinas lá que faz parte de um programa de inclusão de pessoas da terceira idade. E é um programa, então, particular, e esses computadores não são disponíveis para o uso das pessoas que vão lá trabalhar, pesquisar na biblioteca. Então, um único computador sempre tem uma fila muito grande. Então, a gente está fazendo uma indicação para que haja condições aí da secretaria investir num conjunto mínimo de computadores, como qualquer biblioteca que a gente conhece tem, porque, afinal de contas, é um espaço de estudos, um espaço de pesquisa. Então, que a gente pudesse ampliar esse tipo de acesso. E ainda destacar, no tempo que me resta, o boletim semanal da Fundação Getúlio Vargas, do SUS, do Ministério da Saúde, da Fiocruz, sobre a epidemia, a pandemia, mostra que a região oeste do Paraná, exatamente onde estamos, apresenta a semana epidemiológica que termina no dia 5 de fevereiro como extremamente alta. Só tem sete estados nessa condição e o oeste do Paraná é um deles. No mesmo momento em que a Secretaria de Educação faz uma orientação em relação ao protocolo contra a Covid, chamado Novo Protocolo, do dia 11 de fevereiro, que estranhamente dispensa conjunto de cuidados que a gente entende que ainda seriam fundamentais nesse momento em que, apesar de muitas pessoas acharem que está tudo bem, nós temos aí ocupação já assustadora, próximo de 80% em algumas cidades, passando de 80% de ocupação de leite de UTI. E como as crianças ainda não estão completamente vacinadas, me parece muito temerário uma notificação dessa, sobretudo nas escolas, dispensando distanciamento, dispensando a ferição de temperatura, dispensando, inclusive, procedimentos de cuidado que a educação devia ter. Era isso, muito obrigada. Eu tenho uma parte. Pois não, vereador? Só para engrandecer as suas manifestações, a informação que eu tive hoje, via jornal, é que um elevado número de crianças internadas em UTIs com Omicron, o que não aconteceu com a outra variante. Então, salutar a sua preocupação, professora, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Encerro aqui. Obrigado, professora Lília. Agora, com a palavra, vereador Mazuti abriu mão, vereadora Bete Leal. Então, agora, com a palavra, ele, vereador Serginho Ribeiro. Salve, salve, presidente. Boa tarde a todos. Hoje eu tive o prazer de colocar correntinha no pescoço ali, né, na linha aí do meu bro aí, a leste. Meus amigos, vamos lá. Diante, nós vemos de tudo que está acontecendo, nesse momento do que nós vivenciamos de várias situações. Vejo aqui várias indicações, quando nós fazemos alguns requerimentos, vem aqui, é pertinente, a direção de prazo, e sem problema algum, essa casa se manifesta de forma muito tranquila. Que são bandeiras, são lutas, né, que nós batalhamos aqui para que aconteça. Então, várias leis aprovadas nessa casa de leis, o importante é o seguinte, é a fiscalização. Depois vou trazer relatos próximos, aí que nós estamos solicitando agora a fiscalização do projeto aprovado, sancionado, que entrou em vigor em janeiro, os fogos de artifício com menos estampidos. Então, agora, é lei. Se é lei, tem que ser cumprida. Então, na verdade, nós vemos que, é claro, o pessoal que gosta de festas, futebol, perfeitamente, vai continuar toda a festa. Mas fogos com menos estampidos. E uma coisa também que ainda nós fizemos algumas indicações, são várias, eu quero retratar da causa animal para que nós possamos ter na sequência aqui um investimento maior. Foram indicações do nosso gabinete, de outros gabinetes, do Samucão, que possa funcionar 24 horas, do Castramóvel, mais alguns bairros. E já foi um avanço muito grande, porque nós não tínhamos nada. Já conversamos sobre esse detalhe, inclusive relato aqui em várias falas, que não tenho dúvida que o prefeito Paranhas é o que deu o start da causa animal em Cascavel, que começou toda a história juntamente com essa, com a Câmara Municipal de Cascavel desde 2016, 2017, quando nós nos elegemos, começou todo esse trabalho, né? Mediante 2014 foi feito já um debate, mas quando nós nos elegemos, essa casa se prontificou a dar voz a causa animal em Cascavel com ONGs e protetores e tudo mais. Como nós vimos também a venda, às vezes que acontece de forma ilegal, de forma clandestina, que nós temos que combater o clandestino quem está na irregularidade, quem não está dentro da lei. Perfeito? E eu também parabenizo o trabalho aqui do Alexandre Petrolli, extremamente aí prestativo, entramos em contato, ele já nos dá um retorno quanto antes e mostra esse solícito muito legal e também os secretários que quando nós entramos em contato são várias indicações, todos os dias somos chamados, né? Para entendimentos do que vem do... para poder ajudar de uma forma ou de outra, Pedro. E te agradeço também, parabenizo também, você sempre solícito, sempre nos dando olha, está acontecendo isso, aquilo, você como líder de governo e eu acho que é muito importante isso, essa casa se posiciona de uma maneira muito de diálogo e é o que nós temos que ter. Discordâncias, cada um pensar de uma forma, não tem nenhum problema de nós pensarmos de formas diferentes. O que nós temos que ter é posicionamento e posicionamento não tem preço, posicionamento é posicionamento, apesar de que nós nos posicionamos, ponto, né? Eu acho que mais do que nunca nesse período agora nós temos que nos antenar numa questão muito importante, uma política muito acerrada vai acontecer, presidente Leste, só que, veja bem, nós temos a força e a união de um povo trabalhador honesto que rala demais e merece ser respeitado. Tem uma forma de mudar qualquer situação, de dar voz no voto, que é legítimo e democrático. Então, está aí, a grande oportunidade dos anseios de uma população, da vontade, da democracia, de se colocar em prática o que nós primamos e as suas bandeiras serem defendidas, o que eles acreditam que serem defendidos. Nós falamos que na Constituição tem lá, prega, o direito da educação, direito da saúde e direito da segurança. E nós temos que lutar por isso. Essa é a grande democracia. E respeito, principalmente, aí não tem erro, em todas as suas tribos, em todas as suas áreas. Muito obrigado, senhor presidente, seria isso. Obrigado, vereador Serginho, mas não se preocupa com a questão política, pelo jeito que o Lula... ...com a palavra. Quero fazer uma saudação ao Maguila, em nome do ex-vereador Paulo Porto, futuro deputado estadual. Todas as vezes que o Maguila entrava no plenário, o Paulo Porto pedia para cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, do Maguila. A cumprimentar o meu amigo Alonso, o poeta. Geralmente, ele chega aqui no final do mês. Agora, fiquei meio preocupado no meio do mês, assim. Mas seja bem-vindo. Com a palavra, o vereador Edson Souza, que agora usa a tribuna da esquerda. Sempre a esquerda, presidente. Isso é fundamental. Uma parte, pois não, Serginho. por gentileza. Serginho, que é uma parte, pois não. Obrigado, me perdoe. Na verdade, não posso deixar aqui também meu carinho, meu apreço. Alcalir, que trabalha comigo desde o início, hoje está de aniversário. Então, muita luz, paz, felicidade, que Deus te abençoe. Um cara extremamente competente, que todo mundo adora. Um cara que me deixa tranquilo nas votações, ajuda imensamente na comissão de finanças, todos os debates mais fervorosos, juntamente com toda a nossa equipe que nós temos. Mas, em especial, hoje, nesse dia, parabéns, Calir. Que Deus te abençoe sempre. Luz, paz e energia para ti. Felicidades. Nossos cumprimentos também ao Calir, que, na verdade, ele é assessor do Serginho, mas é assessor a todos nós também, sempre está ajudando a gente aqui em várias questões. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu vou tirar aqui minha máscara, como a gente está com o distanciamento. Cumprimento aqui também meu amigo Maleski, que está aqui, assessor do nosso deputado Márcio Pacheco, que, não, meu é o Gugu. E gostaria de dar sequência na discussão que a gente iniciou ontem. Até achava que não ia dar tanta repercussão, mas, e falava que eu não queria, naquele momento, entrar tanto nesse debate, porque, às vezes, eles deturpam um pouquinho a lógica do que é a proposição. Então, acho que é importante a gente tomar alguns cuidados. Mas, da mesma forma, é importante a gente não deixar algumas coisas sem resposta. E hoje, eu queria conversar especificamente com um dos nossos deputados, com o Coronel Lee. Esse nosso companheiro, hoje, deu uma entrevista na Rádio Estúdio 92. Eu gostaria que a técnica, por favor, apresentasse uma parte. A entrevista dele é muito grande. Então, a gente vai colocar apenas uma parte. Só para registrar para o deputado Marcio Pacheco, que o Thiago já está vazando. Vou colocar aqui, colocar aqui na parte da técnica. A Assembleia Legislativa não é Câmara. Está aqui na Câmara, que é uma Assembleia Legislativa. E ficam falando desse tipo de bobagem, mas eu estou respondendo, porque você que está me perguntando. Porque se eu falasse quem que é Edson Sousa, me pode falar, mas de qualquer maneira, quando ele fala assim que 80% essas vacinas, 80% de imunização, está engraçado, que os coelhores pegaram tanto aí. Porque se 80% da população já está vacinada, por que eu e se puma agora novamente que são os vacinados e passando para vacinados. Ué, mas que raio de vacina é esse aí? E a própria OCDC, que é a Anvita dos Estados Unidos lá, eles já declararam, fizeram relatório, já declararam que existem muito mais jovens hospitalizados por causa da vacina do que por causa do Covid. Então, como fala essa pessoa aí, se a liberdade da pessoa é até não de começar a mim, sim, agora sim, está querendo inocular, injetar uma vacina experimental, é experimental, que ninguém se responsabiliza, nem médico, nem laboratório, nem a justiça, nem o Estado, e muito menos ser vereador e se responsabilizam pelo que acontecer, eu vou inocular em mim, na minha família, eu sou louco, entendeu? Agora, vocês todos da esquerda têm direito de se vacinar com o que quiser, até com a vacina da raiva para cachorro, se quiser, e imunização não é sinônimo de vacinação, né, bom, olha, é difícil falar sobre isso aí, né? Pegue até vacina para raiva para cachorro, esse é um dos termos, entre vários termos que o deputado utilizou nessa entrevista, foram várias fakes que ele apresentou, várias questões de senso comum, extremamente de senso comum ali dentro, mas o que mais me chama atenção é o discurso completamente anti-vacina. O deputado sequer esconde esse discurso, porque às vezes esse discurso é um pouquinho mais jogado e conseguem esconder um pouquinho mais. Ali tem questões até centrais, como por exemplo aqui a Assembleia Legislativa, que não é a Câmara, entendeu? Olha o peso que é isso, como se nós aqui dessa casa não tivéssemos também o direito de estar debatendo essa questão que é uma questão nacional. Eu digo para o senhor deputado que aqui a Câmara de Vereadores de Cascavel e nós temos sim, nós somos o Legislativo Municipal e a gente tem todo o direito de fazer essa discussão, mas fazer essa discussão da maneira correta, sem fake news, sem a gente ficar numa lógica como o senhor dizia, olha a fala injetar uma vacina experimental, eu sou louco de injetar isso em mim ou em minha família, é uma indicação de que não é para usar a vacina, isso é um discurso completamente anti-vacina. 80% de imunização, porque tem vacinado passando para vacinado, sempre foi dito isso e essa é uma das preocupações que a gente justamente tem. eu quero dizer para o deputado aqui, eu quero colocar a próxima imagem, por favor, esse é o ex-líder anti-vacina, médico italiano e que se diz arrependido, ele fala o seguinte, temos mortes, temos mortos na nossa consciência, na consciência, Pasquale e Baco, e é isso que a gente tem, hoje o resultado da vacinação ele é efetivo, eu vou passar o dado do nosso hospital universitário de hoje de quantas pessoas tem lá, nós temos no total 16 pacientes, desses 16 pacientes duas crianças que estão lá, desses nós temos cinco em ventilação mecânica, hoje, cinco, se nós lembrarmos as últimas discussões que nós tivemos nessa casa, nós tínhamos 90 leitos de UTI com 90 pessoas entubadas, se nós lembrarmos essas 90 pessoas que estavam esperando vaga no HU dentro da UPA, entubados, dentro da UPA, aqui, e nós todos correndo atrás, nós todos com esses casos, e hoje a gente não tem esse caso, e nós não temos por quê? Por causa da vacinação, então se você faz um discurso nesse formato como um líder que você é, você está ajudando a não ter a vacina, você está infringindo uma lógica de transmitir o vírus e continuar transmitindo o vírus. Isso vai estar na consciência dessas pessoas e tem que estar na consciência dessas pessoas. Esse deputado, eu quero que passe o próximo, por favor, esse mesmo deputado, ele tem um desprezo por essa lógica da vida, porque para mim a luta pela vacina é uma luta pela vida, e aqui eu apresento uma matéria do portal 24 horas, que diz, fiscalização permite que evento com centenas de pessoas ocorra sem nenhum problema em Cascavel. A data é 11 de dezembro de 2021. Nesse dia, no Brasil, morreram 652 pessoas, completava 180 mil mortes. No Paraná, que é deputado paranaense, morreram é 11 pessoas e completava 40 mil mortes, 40608. Se você ler na matéria logo embaixo, ali está escrito a realização que seria de uma igreja evangélica e que teria apoio para a sua realização de um deputado estadual de Cascavel. Vocês querem adivinhar quem que era o deputado? Qual que era o deputado? Era o deputado da Coronel Lee. Era um evento de patinação que reunia mais de 300 pessoas num dos piores períodos da pandemia. E sabe por que esse evento aconteceu? Porque foi lá, bateu no peito, a polícia passou, passou os outros, ele não deixou, e bateu no peito e deixou o evento acontecer, um evento de patinação, porque a filha dele estava ajudando a organizar este evento. E eu falo isso, gente, para demonstrar que o princípio da defesa de ter um passaporte sanitário é o princípio da coragem que você precisa ter como homem público, de tomar a decisão quando o indivíduo não toma. Você continuar vacinando as pessoas, você continuar fazendo atendimento via SUS, é o princípio de salvar vidas, que vem acima de qualquer outro princípio jurídico, vem acima de qualquer outro, da gente salvar vidas. E a gente precisa salvar essas vidas, a gente precisa trabalhar isso. eu apresento também, o deputado fala ali, na fala dele, referente à Foz do Iguaçu. E eu quero apresentar aqui a foto do nosso deputado também, lá na faixa de PDS de Foz do Iguaçu. Senhor deputado, só o dinheiro que o senhor gastou para ir para Foz do Iguaçu é mais dinheiro do que a faixa. O seu trabalho, senhor deputado, o senhor não demonstra. Se eu perguntar aqui, agora, três projetos do deputado coronel Lee, eu duvido que alguém saiba me responder, três projetos desse deputado aqui em Cascavel, que ajude a nossa cidade. E ele está lá há mais de três anos. Então, é isso que vai ser julgado, é seu trabalho. Ele busca pautas como essa, pautas mais da moral, pauta mais do costume, para tentar buscar votos e se eleger do mesmo jeito que se eleger da vez anterior. Não, deputado, o seu trabalho vai ser avaliado e é importante ser avaliado. O deputado ainda diz na entrevista que ele não me conhece, que ele nunca me viu e tal, não sabe quem eu sou. Eu queria passar a próxima fase. Por acaso, eu sou esse do lado das fotos aí, onde o senhor está. Eu não mudei tanto, engordei um pouquinho, mas eu sou essa pessoa que está ali junto com o senhor no hospital universitário, discutindo saúde dos policiais aqui de Cascavel. E eu digo isso, deputado, com muita tristeza, porque esse é o momento que todos nós temos que estar juntos lutando pela vida das pessoas. E o seu direito vai até quando ameaça a vida do outro. Ninguém tem direito de colocar um revólver na cabeça do outro, assim como ninguém tem direito de contrair uma doença infecciosa para passar para os outros por lógica ideológica. Apenas por lógica ideológica. Não pode, não pode, senhor deputado. Então, eu digo ao senhor com toda clareza, deste vereador aqui, que é de esquerda sim, como o senhor disse, deste vereador aqui, o senhor não vai ter um posicionamento ideológico. O senhor vai ter um posicionamento de luta pelo que é melhor para o povo. O senhor vai ter um enfrentamento de luta pelo que é melhor para o povo. Seja numa faixa que apenas diz que o amor é livre e que tem que ser livre, que a gente tem que respeitar as pessoas. Seja numa luta, numa pandemia mundial para que a gente possa vacinar a todas as pessoas e não deixar irresponsáveis, loucos, sem nenhuma concepção, somente baseados nos ciências comuns, dominarem a lógica da saúde. Ou a gente enfrenta vocês ou muita gente ainda vai morrer e nós vamos enfrentar vocês em todos os espaços que for necessário. Muito obrigado, senhor presidente. O que é a faixa lá? O deputado pediu para pintar a faixa? Não entendi. Essa faixa em Foz do Iguaçu... Volta a faixa ali, porque ela parece que é meia colorida. Essa faixa em Foz do Iguaçu foi um movimento da prefeitura, junto com movimentos sociais, para demonstrar a questão do não preconceito, a não homofobia de uma cidade mais receptiva. E o deputado saiu de Curitiba, foi até Foz do Iguaçu para tirar uma foto apontando na faixa para que ele pedisse, para que não fosse pintada a faixa naquele formato mais lá, que não representava, não poderia representar. A lógica dessa defesa do amor. Para mim, essa é a defesa do amor livre, o amor entre as pessoas. E o deputado sai de lá, ao invés de ele ir lá para levar algumas emendas e contribuir com a cidade de Foz do Iguaçu, ele vai tirar uma foto do lado da faixa para que pinte a faixa novamente e não fique naquela cor. Pauta de costumes e eu compreendo até a lógica de muita gente com pautas de costumes. Por exemplo, o Celso traz aqui uma série de pautas de costumes e eu respeito, porque é uma concepção, é uma construção histórica. No caso dele, não é isso. No caso dele, não é isso. Ok, obrigado pela explicação. Eu já achei que ele tinha pedido para pintar a faixa, olha só como é que são as coisas. Agora, com a palavra, o vereador... Ué, sumiu o líder? Então, encerramos a presente sessão e convidamos os colegas para tomar um café ali atrás. depois... ... ... ... ... ... Obrigado.